E aí Economia é na distribuidora Primavera. Confiram algumas das nossas ofertas. Extrator de suco um quarto CV, indicado para casa, duzentos e cinquenta e nove e noventa e nove. Extrator de suco meio CV, indicado para comércio, quinhentos e quarenta e nove e noventa e nove. Ralador de milho e mandioca elétrico, oitocentos e noventa e nove e noventa e nove. Guardanapo para suporte TV de balcão, sete noventa e nove. Distribuidora Primavera. Rua Vento Ferraz de Campos, trezentos e sessenta e dois. Telefone WhatsApp trinta e cinco vinte e quatro dez cinquenta e seis. Ei, Paranazão, aqui é o Sérgio Reis e eu vim falar do Paraná Trifásico. Esse é o maior programa de modernização de energia elétrica rural do Brasil. É a Copel e o governo do Paraná, levando vinte e cinco mil quilômetros de redes trifásicas para o campo, em todas as regiões, com resultado direto no agronegócio. É a Copel, ao lado do produtor rural. É menos queda, é menos custo, é mais produção. Copel e Paraná, governo do estado. Você ouve em todo lugar. RCFM. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois, deixe a receita aos cuidados da farmácia Droga Mais São Miguel. A segurança que você procura aos cuidados de uma equipe de profissionais. Ampla linha de medicamentos, completa sessão de perfumes, compre no conforto da sua casa. Diz que entrega três cinco dois três setenta e sete quarenta e dois. Faça seu pedido pelo WhatsApp nove 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 oito cinco cinquenta e oito noventa e quatro. Nove oitenta e quatro três oitenta e nove setenta e oito. A farmácia Droga Mais São Miguel. A farmácia do Tiago fica em Cornélio Procópio, na avenida Dom Pedro mil e trinta e oito no Jardim Pérola. Promoção O Amor Está No Ar. Compre nas lojas identificadas com o cartaz da promoção, preencha o cupom e concorra a muitos prêmios. Mais uma da RCFM. O Amor Está No Ar. Empresas participantes. Óticas Mundial, presente em todos os momentos. América Sonhar. Avenida Francisco Lacerda Júnior nove centos e dez. Fone três cinco dois três noventa e quatro quarenta e quatro. Farmácia São João. Vivendo por você. Diz que entrega grátis. Três cinco dois quatro onze vinte e cinco. Mecânica Oliveira. Nacionais importados. Avenida Francisco Lacerda Júnior mil cento e trinta e um. Diz que socorro. Três cinco dois três quinze vinte. Ronda Graciano. Faça a inspeção de vinte e um itens gratuito e concorra ao sorteio de uma troca de óleo. Agende no zap três cinco vinte meia 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 meia. RCFM. Chegou a hora de virar o jogo, ampliar seus conhecimentos e alcançar altos voos em dois mil e vinte e dois. Escolha um de nossos cursos. Administração, agronomia, ciências contábeis, direito, enfermagem, educação física, engenharia civil, pedagogia, medicina veterinária e agora com odontologia. Faça agora a sua inscrição acessando o site www.facrei.edu.br ou envie uma mensagem no WhatsApp nove 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 meia três cinco zero 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 sete. Garanta já a sua vaga. Vencer FACREI. Quer saborear um lanche delicioso de verdade? Então vem para a lanchonete água na boca. Mais de trinta tipos de lanches com qualidade e tamanho incomparável. Variedade em porções deliciosas, sucos naturais, refrigerantes, drinks e aquela cerveja trincando para o seu happy hour. Venha nos fazer uma visita. Avenida Nossa Senhora do Rocio mil e noventa e dois ao lado da Santa Casa. Ou entregamos no conforto do seu lar pelo nosso disque entrega WhatsApp nove nove meia dois três dezenove setenta e sete. Sabor e qualidade. Hummm o melhor da cidade. RCFM. Info Hobby Megastore, a melhor loja de eletrônicos de Cornélio Procopi em toda a região. Confiram algumas das nossas promoções. Teclados gamers, diversas marcas. Razer, HP, M-TEC, VX Gamer, Trust e com cinquenta por cento de desconto. PD AOC quarenta e três polegadas, apenas dez e cento e noventa e nove noventa. Notebooks a partir de dois mil trezentos e noventa e nove. Computador a partir de novecentos e noventa e nove. Avenida quinze de novembro, cinco meia três. Info Hobby Megastore, sempre conectado com você. Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Net. São quinhentos mega por noventa e nove noventa. Isso mesmo, são quinhentos mega por noventa e nove noventa. E mais, instalação e wi-fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate zero oitocentos quatrocentos seis mil e sete. Brasil Net conectando pessoas. Você está ouvindo? RCFM. Seu televisor deu problema? Fique tranquilo, Cornélio tem televisores e CIA. Toda assistência que você precisa para não ficar na mão. A televisores e CIA busca e entrega seu equipamento. Além disso, a televisores e CIA dá até um ano de garantia e você ainda pode pagar parcelado no cartão. E precisando de laudos para copel ou seguradoras, você também pode procurar a televisores e CIA na Benjamin Constant quatrocentos e quarenta e um esquina com a Rua Bahia na Praça Brasil. Revenda autorizada Sky. Televisores e CIA. Fone três cinco dois três zero dois cinco dois. WhatsApp nove 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 dez vinte e dois quarenta e três. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? TKZ. Uma loja inteira de preços baixos, do bruto às tintas, passando por hidráulica até pisos e revestimentos. TKZ. Na Avenida Getúlio Vargas, número duzentos e vinte e cinco. WhatsApp três um três dois zero oitocentos. TKZ. E você pode comprar pelo site WWW ponto tecasaatacado ponto com ponto BR. RCFM noventa e oito vírgula um. A Coleto três R. Na Avenida Doutor Francisco Lacerda Júnior mil setecentos e trinta. Fone três cinco dois zero quatro nove zero zero. Em Cordélio seis horas e cinco minutos. Programa RC News na RCFM. Oferecimento TKZ. O atacado da construção. Coleto três R. Garantia de família. Rural Peças. Sempre ao lado do agricultor. Info Hobby Megastore. Será Lê Calçados. Aqui o menor preço sempre. Facrei. O seu futuro começa aqui. Farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola. A farmácia do Tiago. Brasil Net. Conectando você às pessoas. A partir de agora os principais fatos do dia em destaques no RC News. Uma produção da central de jornalismo RC News. A informação em primeira mão. A 馬 anda. A A E Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Sempre dá aquela molhadinha na garganta antes de começar a gritaria, antes de começar a subir o tom. Aquela molhadinha, aquela ajeitada pra começar o RC News. E aí sempre com aquele cumprimento especial. Boa noite, Cornélio Procópio! Boa noite toda a região! Que prazer estarmos juntos mais uma vez! Você já agradeceu aí pelo seu dia? Agradeça ao universo, agradeça ao ser todo poderoso que nos dá a oportunidade da vida, de respirar este ar, de termos condições de uma boa saúde, pra outros nem tanto, não é? Por estarmos vivos. Você já parou pra agradecer hoje? Pois é, começo de semana é sempre bom, né? Lembrar das conquistas, planejar o futuro também, mas agradecer por estarmos em pé, por estarmos aqui, você aí do outro lado, prontos pra mais uma semana, mais uma jornada. Ô, jornada! Tá pensando o quê? Segunda hora, hein, gente? Segunda hora! Quer que o final de semana vire uns 4, 5 dias? Pra alguns é assim, né? Eu tava olhando lá, ô, final de semana dura mais um pouquinho. É, mas e como é que faz pra ganhar o cascaio? Pra dar um jeito aí nas contas? Os boletos que tão vencendo, final de mês? Aí sabe como é que é, né? Como é que funciona, né? Pra nós, não é fácil não. Agora, pra quem tem muito dinheiro, aí muda toda a conversa. Você retira tudo isso que eu falei. Aí pra você não serve e que tenhamos muita saúde. Boa noite, senhoras e senhores. E aí, Divardinho? Boa noite. Tudo bem aí, meu filho? Boa. Cabelo branco, barba branca? Você calibrou esse seu aparelho de ouvido aí ou não? Não, não, não. Calibra ele essa semana, Divaldo. Aperta ele lá redondinho, bonitinho, dá uma reguladinha. Como é que fala? Tem que configurar. Mas é uma calibragem que você faz nele. Dá uma ajustada nele que ele vai mudando a configuração. Ouvinte às vezes pensa que eu tô tirando um sarro. Não é não, é de verdade. O Divaldo usa um aparelho e ele... Vem aqui você, eu não. Senta aí. Coloca ele aí, ô Lucas, pra aparecer. O Divaldo quer dar um boa noite. Ele fala, pra começar a semana, Bruno, deixa eu dar um abraço na audiência, mostrar o meu foninho de ouvido especial. É um tipo de foninho de ouvido que ele coloca, é um ponto. É igual o apresentador, igual o cantor. Fica com a mão no ouvido. Olá, pois não? É o ponto? De vez em quando eu invento um ponto aqui. Isso. O que que tá acontecendo? Ah, entendi. Tudo mentir, porque eu não tenho ponto nenhum. Então cê faz assim, que tem um ponto, pra ficar chique, né? Que diz que é chique quem tem um ponto, né? Quem tem um negócio desse na orelha, né? Pois é. Boa noite, Edvardinho. Boa noite, seu Bruno Magalhães. Tudo bem? Beleza. Cê tá pronto pra me atormentar essa semana? Dou de boa. Tá? Pronto pra nos atormentar, né, Lucas? É, eu me encontrei com um ouvinte seu. Hoje eu falei pra você parar de pegar o meu pé. Quem que é o ouvinte? O José Carlos Oliveira. José Carlos de Oliveira. Qual que é o José Carlos de Oliveira? É cunhado do Ranzinha. Cunhado do Ranzinha. O Ranzinha. Ô, José Carlos, que é pra você? Cê quer pra você, Edvard? A gente conhece ele como Oliveira. O Oliveira. Oliveira. Alô, Oliveira, boa noite. Oliveira é teu amigo, então, né? É nosso amigo, né? Cadê o negócio que cê ia mostrar no ar aí pro ouvinte? Ah, esse aqui, ó. É o seu aparelho? O aparelho auditivo. O aparelho auditivo. Aqui é o outro, ó. Aí você consegue ouvir melhor. É, usa o aparelho auditivo. Entendi. Mas tá ouvindo bem daí? Agora tô ouvindo baixinho. Antes. Antes eu digo, você quando tá com ele, cê ouve bem. Quando cê não tá com ele, cê ouve menos. Vou por lá, vou por no ar. Então põe aí e pega o telefoninho que tá na mesa ali, vai pra outra sala, pra redação. Cê fica monitorando as coisas mesmo ou não fica nada? Cê acompanha, né? Cê acompanha, né? Cê as notícias que chegam no grupo aí, cê corre aqui avisar nós, né? Sim, 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 sim. É? Tá ligado lá. Então tá bom. Tchau, Divaldin! De lá eu tava escutando isso aqui, cara. Tá bom. Desculpe te ver. Então tá bom, Divaldo. Vai pra lá então e fica monitorando. Cê monitora direito lá, Divaldo. Senão nós vamos me embolar aqui, rapaz. Vamos chamar no pau aqui. Esse, Divaldo, é uma lenda, rapaz. Mas é um dedo duro, gente. Mas é um Língua Preta. Mas é um X9. Isso aí numa vila, isso na quebrada, ia levar um pau todo dia. X9 não se cria. É um X9. Copia, copia. X9. Pra um bom entendedor, basta. O que eu tô dizendo aqui? X9. Joga do lado do patrão que, olha, é um puxa-saco do caramba. Se der um tiro no saco do Amaury, estoura os dentes dele. Pronto. Falei também. Ah, toma banho. É muito puxa-saco, rapaz. Nunca vi. Cê quer que é isso, rapaz? Tchau, Divaldin! Não é hora de conversar. Olha lá. Cê dá moral? Ele quer conversar, Lucas. Não, ele quer falar. Olha lá. Ele não deixa a gente... Tchau, Divaldo. Tchau. Fica por aí. Daqui a pouco cê volta. Ô, Lucas, vamos lá. Vamos começar aqui então, meu filho. Como é que é o negócio aí mesmo? Nós estamos na abertura, né? Vamos lá. Com RC News, pelos 98,1, é o rádio. A transmissão que tá cada dia mais gostosa no rádio. E aí, online, nós estamos juntos aí no Facebook, no vídeo. Tem que assistir, não é? Também, né? Cê pode nos assistir. Vamos chegando aí, que nós estamos já preparados. Nosso time apostos pra levar ao ar as notícias mais importantes da cidade e da região. Então, como diz, nós estamos chegando. Aumente o volume! Apresentação e comando. Jornalista Bruno Magalhães. Muito bem, hoje é segunda, dia 23 de maio, ano 2022. Apresentação e comando, Bruno Magalhães. Técnica central, Lucas Silva. Redação, Edivaldo Alves. Conosco nas reportagens, Daniane Souza e Edivaldo Luiz Leite. Direção geral da enciclopédia do rádio, doutor Valrides Brevillieri. De casa, aberta até as dezenove horas. Coleto 3R, garantia de família. Info Rob, Mega Store, conectada com você. Rural Peça, sempre ao lado do agricultor. Seraré Calçados, aqui o menor preço, sempre. Farmácia Droga Mais, São Miguel do Jardim Pérola. É a farmácia do Tiago. Brasil Net, conectando você às pessoas. Várias promoções. A melhor conexão de toda a região. Você tem na Brasil Net. Eu dou a dica de economia já, já pra você. E Faculdade Cristo Rei, a FACREI de Cordélio. Faça a inscrição do seu vestibular. Estas as empresas parceiras. Os patrocinadores oficiais do RC News. que traz agora às manchetes os destaques das últimas 48 horas. Sim, o final de semana em destaque a partir de agora. RC News. RC News. A sua melhor companhia nas noites. Na Rádio da Cidade. RC News. RC News. São seis horas e quinze minutos. Seis e quinze. Ao vivo até às oito da noite. Você vai acompanhar estes assuntos a partir de agora. Até lá. Até às vinte horas. Tá ok? Tem que ter paciência. Tem que aguentar. Tem que respirar fundo. Não deixar a ansiedade tomar conta. Às vezes você tá aqui e você quer algum assunto. Mas o assunto não sai. O apresentador tem destaques aqui na pauta. De diversas áreas. Então tem que segurar as pontas aí. Ah, Bruno, mas eu quero interagir. Pode interagir no bate-papo ao vivo. Na nossa live via Facebook. Ou no 3524-2333. Pode mandar o seu WhatsApp a partir de agora pra gente. Pra que você passe aí o seu recado. A sua mensagem. Aborde algum tema. Tem algum tema aí que você gostaria que comentássemos? Pode falar comigo. Não tem problema não. Manda aí que nós vamos pesquisar pra você. Daqui a pouco no RC News. Presta atenção nessa manchete. É audacioso ou não? Acompanha. Ladrão invade uma casa. Ele se depara com a moradora na casa. E a ameaça com faca no jardim universitário. Ele foi preso. Vocês já assistiram aquele desenho? Dos Simpsons? Quem é que já assistiu o desenho? Dos Simpsons. Eu vou explicar uma coisinha aí hoje sobre os Simpsons. Não, eu gosto dos Simpsons. O que é isso dos Simpsons? Eles vão entender já já. Daqui a pouco a matéria com este acusado. Que foi preso em flagrante. Ele achou que não tinha ninguém dentro da casa. Foi praticar um furto a princípio. Porque quando não tem ninguém. Você vai lá, subtrai e vai embora. Furto. Quando tem alguém e você ameaça ou você agride. Aí é roubo. Tá entendendo? Que foi o que ele fez. Só que a cadeia aumenta. Vixe Maria. Consideravelmente. De uns 4 anos vai para uns 10. Para 15. Dependendo das circunstâncias. É. É cadeia da compão, meu amigo. Ainda mais se for reincidente. Esse daí não sai mais. Não sai mais. Vai demorar para sair. É, rapaz. Esse aí entrou numa errada, hein. Mas geralmente. Você está acompanhando aí quantos casos que a gente vem trazendo na rádio. Quantos BOs. E geralmente, quase 100%. Vão presos. Vão. Vão para a cadeia. Motociclista com Hornet. Empreende fuga. Mas acaba preso pela PM com drogas. Ó que motona chique, Lucas. É a famosa. Ha! Essa é a famosa, rapaz. Essa que faz aquele barulhão. Bonitão. Vão. Vão. É carro agora para fazer esse barulho? Eu não sei fazer barulho, velho. Você falou. Faz o barulho aí. Eu pedi o barulho para o Lucas, né. Falei. Lucas, solta o barulho da moto. Eu falei. Não. Faz com a boca. Olha, gente. Como o Lucas é. Faz com a boca. Aí fica uma beleza. Eu vou fazendo o barulho da Hornet. Um barulhão bonito da Hornet. Só que não deu certo não, né. Porque o rapaz tinha droga lá com ele. Perdeu a moto. Perdeu a droga. Perdeu tudo. Daqui a pouco eu conto essa história também para você. Polícia Militar entra em residência na Vila São Pedro. Ouça essa manchete também. A área policial está bombando, hein. Final de semana com muitos acontecimentos. E encontra arma e suspeito de tráfico no banheiro. A mãe autorizou. Falou. Ah, dona. Podemos entrar aí para ver o que o seu menino está aprontando? Ô, seu polícia. Pode, filho. Entra. Vem. Sabe como é que é, né. Pessoa humilde, gente boa, pessoa honesta. Claro, vai falar. Entra, meu filho. Vem cá, seu polícia. Opa, pode entrar. Ai, ai, ai. Na hora que a polícia entrou, a arma aí, ó. Vixe. E o cabo branco. Essa é diferente, Lucas. É o quê? Um 38? 32? Eu não entendo nada de arma. Não, não me fale nada de arma. Eu não conheço. Mas e aquela máscara do pânico? Então, a máscara ali também. Será que era de Halloween? Não é geralmente usada no Halloween? Que faz a montagem do Halloween? Ou para fazer aquilo, né, que a gente já conhece bem também, né? Daqui a pouco a matéria completa aí também. 90% da obra do condomínio do idoso está concluída. Inauguração no mês que vem. Já? Sério? Esse aí já é, Lucas, o condomínio? Não é? Já tem graminha tudo? A casa já pronta? Nossa, gente. Faz tempo que eu não passo para aqueles lados da cidade, hein? Do lado do João Rocha. Entre o Vitorelli e o João Rocha. Ah lá, mas tem uma parte lá que ainda não acabou, Lucas, ó. Ah, é a tubulação que está faltando. Gente, matéria especial 90% da obra concluída. Já já informação e também aluna de 14 anos, de 14 anos, mobiliza o colégio para fazer campanha do agasalho em Cornélio Procópio. A campanha do agasalho feita por uma escola com a iniciativa de uma aluna. Nós vamos trazer esta informação em instantes. É uma iniciativa muito legal, muito importante. Tá ok? E lá em Santa Mariana, que a casa do ex-prefeito foi alvo de bandido, o cidadão levou a arma do prefeito? A arma do prefeito foi levada, mas a polícia agiu rápido. Achou o autor? Encontrou a arma e uma bike. Levaram a magrela do prefeito. Calma, gente, é a bicicleta. Calma. Porque às vezes, né, fala magrela, todo mundo quer ser magro hoje, a maioria, né? Eu estou vendo tanta gente ir para a academia. Fala, que mal que vocês têm aí. O que vocês acham tanta discriminação assim dos gordinhos, né? Uma barriguinha, um pneuzinho, né? O que tem? Por que o povo discrimina tanta gente assim? Tem que ser magro, magro. Por que magro? O que é isso, rapaz? Deixa os gordinhos também. Aí você fala em magrela, já acha que é a mulher, né? Não, é a bicicleta, bicicleta. Paulo Santana, lutador de taekwondo, representa a Cornélia em campeonato paranaense, traz medalhas. Olha isso, gente. Taekwondo, Paulinho, meu amigo Paulinho, contador. Ele é funcionário da Câmara Municipal, sabia? Ele é o baixinho, é o de azul. É um baixinho invocado, rapaz. Vai! Tá aí? Ha! Eu tô pensando o quê? Ele é pequenininho, mas dá umas porradas, Lucas. Preciso te ver. Daqui a pouco, então, vamos trazer o meu amigo Paulinho. O Queen que entrevistou ele. Ele é amigão nosso. Gente boa, um baita de um profissional. Um abraço pra turma lá da Câmara de Vereadores, dos funcionários que fazem toda a diferença. Alô, Marrom! Rapaz, tem uma turma tão grande lá que se eu falar aqui, eu sempre vou esquecer, né? Vou esquecer. Doutor Rafael, a Patrícia, tem o Marrom, tem a Carol. Vixe, Maria! Tem uma turma de peso lá na Câmara de Vereadores. A Lilian. Fora os assessores, né? Dos vereadores. Aí tem uma turma grande. Um abraço pra todos lá da Câmara de Vereadores. E vamos trazer também mais cortes de árvores pela cidade. O trabalho continua. Você lembra que aquele corte que nós falamos lá, nós só falamos, né? Não mostramos nada também, viu, Lucas? Você lembra, né? Vamos começar com essa hoje, pra não correr o risco? Então vamos. Gente, tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no RC News. É o canal da informação. RC News. A informação em clipe em a mão. Câmara de Vereadores. Bom, são seis horas e vinte e quatro minutos. Eu tava observando o sol, rapaz. É incrível. Eu vejo sempre o sol ali na PR-160, bem no rumo do hospital regional. Cada dia ele tá numa altura. Como é que é esse negócio de sol, né? Um dia ele tá lá em cima, outro dia já escondeu. Hoje mesmo era mais cedo, quinze pra seis, ele já tinha escondido. Como é que é que faz essa análise? Eu sempre tive essa curiosidade. Se alguém entender de sol aí, por favor, entre em contato. É porque tem a ver com frio. Disseram que tem a ver com a estação do ano. Mas o negócio tá sendo diário. Cada dia o sol tá de um jeito. Eu nunca vi um troço desse. É que eu nunca observei também, né? Mas agora eu observei. Só uma observação assim pra desencargo de consciência. Vai que tem um especialista aí, né? Bom, vamos lá. Com os abraços e já vamos de matérias. Muitos destaques. Muitos fatos que nós vamos narrar pra vocês a partir de agora. Mas não antes de agradecer, né? Os primeiros ouvintes, a turma que já tá chegando. Vamos chegando, meu povo. Aquele joinha maroto, tranquilo, que você pode dar na nossa transmissão. Hoje não ornou, viu, Lucas? O branco com a minha camisa, né? Porque eu mostrei o branco e ficou tudo verde. Se você puder deixar o joinha na nossa live, eu agradeço de coração. Se você puder compartilhar o nosso trabalho, muito obrigado. Vocês são especiais. Pode mostrar o papel de novo, Lucas? Porque agora não vai estourar, não? Vamos ver, então. Olha lá o joinha. Se você puder deixar um joinha na nossa transmissão, por favor. RC News, curta, comente, compartilhe. Faça a diferença, torne o nosso trabalho mais bacana, mais legalzão. Faz aí o nosso jornal circular na grande rede, tá bom? Ajuda a gente. Um abraço. Vamos lá. Agradecer aqui o Paulinho e a Vanessa Lotti, a dona Luzia Moraes, mais uma vez com a gente. Vamos lá, pra mais uma semana abençoada. Amém, dona Luzia, Juliana Malaquias, Márcia Guerreira, boa noite. Cris, que é o Bianca Nicolás. É o Christian. Boa noite, Mototaxi Panorama, ligado na RC. Um abraço. Hoje eu vi ali no Mototaxi o William Assogueiro e o Christian. O Cris tava lá junto com o William. Que dupla, hein? Que dupla. Sensacional. Só gente boa ali no Mototaxi. Ayrton Ghidoriz e Almir de Carvalho. Obrigado, viu, Ayrton? Você sempre muita gente boa aí, curtindo, marcando pessoas, ajudando muito no nosso trabalho, viu, Ayrton? O Ayrton não é de falar muito, não, mas ele tá sempre ali compartilhando e marcando as pessoas. Graças a vocês é que a RC é esse canhão de notícia. É, e sempre, quanto maior a audiência, mais assuntos chegam pra nossa equipe aqui. E aí você fica sabendo também dos B.O.s da cidade. Como diz o amigo meu, as fofocas, tudo você fica aí por dentro, ué. Tem um monte de fofoca pra contar aqui, um monte de causos pra contar aqui. Mas claro, se você ajuda a divulgar, mais gente vai passando as coisas aí pra nós. Edmarcos Resulto, um abraço. O Cristian tá dizendo ali, Jardim Nossa Senhora Aparecida, um bairro esquecido em Cordélio, só promessas e promessas. Aí, ó, todo dia o Cris manda o recado das promessas lá no bairro. A Angélica falou que nos próximos dias a equipe vai visitar lá pra arrumar. Tem que trazer o Mandioca essa semana aqui, viu, Lucas? Vamos agendar com ele, ver se ele vem essa semana aqui. Pra saber se ele tá bem. Se o Mandioca tá funcionando direitinho, igual sempre funcionou. Porque às vezes ele não tá batendo bem também, né? Porque ele é meio doido o Mandioca, né? É, o Mandioca ele é meio brabão, meio tudo, mas tem um coraçãozão bom esse rapaz. É um cara de gente boa, trabalhador, meu amigo. Vanessa Silva, boa noite. João Rocha na escuta, D'Alto Roberto Sibim na escuta. Vamos lá, Ed Flanders, bora. Vamos nessa, Ed. Maria Helena Mares, tá assistindo de Paranagi. Residencial Casa Grande, Carvalho. Ipanema, boa noite a todos. Bruno Soares Mendes, um abraço. Ângela Maria, boa noite, Bruno. Ótima semana, Deus abençoe. Já curti, já compartilhei. Opa, valeu. Isaia Soneca, manda um abraço pra Joelma Santos. Tá mandado, Carlos Augusto, muito obrigado. A Juliana diz, sim, Bruno, já agradeci. Semana abençoada a todos. Isso mesmo, Juliana, tem que agradecer, né? Tem que agradecer. O Ed Flanders tá com a gente, ele disse que até o meu grupo, ele monitora. Quem que monitora, Ed? O que que tá pegando? As notícias lá do seu grupo, né? Até o Edvaldo, o Edvaldo, ele monitora lá o grupo do Ed, sim, claro que monitora. Lá é uma fonte de notícia, bem legal. Ô Ed, o Lucas tá dizendo que tá faltando você compartilhar nós lá no seu grupo, viu? É, hoje, hoje. Aparecido Francisco Morato, Maria Aparecida do Prado, William Açogueiro. Boa noite, Bruno. Bruno, Denilza, Florencio, o Rodrigo tá com a gente, o Paulo Roberto Santana. Esse é o Paulinho, o lutador, o homem dos pés do vidro lá, Lucas. O que tava voando aí pra cima e pra baixo lá no chute. Tramou no palco o cara lá, rapaz. Precisa de ver. Ele ganhou a luta. Rosângelo Aveneirando da Silva, André Luiz Vanini Leite. Daqui a pouco eu volto com mais abraços pra vocês. Um abraço, viu? Paulo Roberto Santana, o Paulinho, gente boa, um baita de um cara. Daqui a pouquinho vai sair aqui na RCFM. Bom, agradecimentos feitos e a notícia não para. Eu quero começar com essa da árvore, Lucas. Porque da última vez eu deixei ela por último, ela não saiu. Agora vai sair. Vamos mostrar a árvore. A prefeitura tá fazendo um baita de um trabalho. De poda, de corte, de solução dos problemas aí. Porque tem árvore que tem risco de cair. Se cair, corre o risco de cair na cabeça de alguém. É verdade. Ali perto da UTF-PR, dias atrás, foi retirada uma árvore podre, caindo. E agora tem outra árvore. Então, você acompanha aí o trabalho que a prefeitura está fazendo. E já já eu entro na área policial. Que tá bombando. Pegou fogo no final de semana a área policial. Minha nossa senhora. Acompanha aí, Daniane Souza, com a informação. Semagre. É o Queen, esse? Edivaldo Luiz Leite, o famoso Queen, com a informação. Muito bem, Rubinho. Mais um trabalho sendo realizado pela equipe da Semagre. Só que dessa vez aqui na Marechal. Explica pra gente o que é que tá acontecendo aqui. Queen, aqui tem duas árvores aqui. É tão seca. Duas, é, subipuana. Tá a risco de cair em cima de pedestre ou em cima de carro. Então, nós temos que fazer urgente ela. Nós estamos fazendo, nós estamos derrubando duas. Tem outra do lado ali também, ali, que tá condenada. Nós vamos ter que fazer também. Corte ou poda, Rubinho? É corte. É corte mesmo? É corte. Estão seca. Já estão secas? Estão seca e tá caindo galho, né? Quer dizer, trazendo risco aí, não só para os pedestres, mas também para os motoristas, né, Rubinho? Sim. Bom, a princípio da Marechal são apenas essas duas? É, é três, né? Três. Três. Na Marechal. A princípio da Marechal é essas três aí. Como é que tá a situação das outras árvores, Rubinho? Então, na Marechal é só essas três aqui que estão com problema. Agora temos, na cidade inteira, não tem problema. Se nós estamos fazendo primeiro as mais secas que estão caindo, né, pode começar as podas de novo. Porque com esse tempo agora aí, com essa árvore inverno, começa a ventar, tem risco de cair. Então, as secas não estão dando prioridade para a seca agora, para poder tirar elas. Bom, e aqui na Marechal a gente sabe que é um ponto muito importante, porque além de ter o comércio, a gente sabe que muitas pessoas passam a pé por aqui, né, Rubinho? É muito movimento. A gente tá até tomando cuidado aqui para cortar essas árvores, porque é muito movimento demais aqui no centro da Marechal de Adoro. Bom, além desse trabalho aqui no centro da cidade, está sendo feito o trabalho nos bairros também? Está sendo também. Tipo assim, eu tô dando prioridade para as mais urgentes, que tá em risco de cair. Vai depois fazer. Se em um bairro, por exemplo, no bairro, tipo no Panorama, tínhamos o risco, a gente vai fazer. Se tiver no Vitor Dantes de risco, a gente vai fazer. Eu tô dando prioridade primeiro para fazer risco. para depois entrar na foda normal. A gente pede um pouco de paciência aí por parte dos moradores da cidade, porque a gente sabe que são muitos os pedidos, né, Rubinho? Muitos. É o pior. Eu não sei. Deve ter uns 500 pedidos lá ou mais. Não é muito pedido. Então tem que ter paciência. É, você vê, ó. Hoje, o dia inteiro, essas duas, três árvores, eu ia dia inteiro. Então não rende. Quando é foda, a gente faz até 10, 15 árvores por dia quando é foda. Mas quando é corte, depende do corte, é um dia. Tem árvores que demoram, tem chegado a demorar três dias no mar. Bom, vamos pedir aí o alerta dos motoristas e dos pedestres, né? O serviço vai continuar nesta segunda-feira o dia todo por aqui. Dia todo. Dia todo aqui. Amanhã nós já vamos para o outro bairro. A gente vê que tem o pessoal com a vistoria, eles vão passando para a gente, né? Vamos dizer, ó. Essa é mais urgente, tá com risco. Então vamos fazendo as que eles vão passando para a gente. Tá com risco de cair e a gente tá fazendo. Parabéns, Rubinho. Baita de um trabalho sendo feito pela prefeitura. A gente sabe que os recursos... Como é que é, Lucas? Mas tá saindo aí no ar ou não? Tá saindo? Então tá bom. Os recursos são limitados. Todos a gente sabe que as dificuldades são grandes em atender toda a cidade de Cornelio Procopio. Mas ainda assim, a equipe de serviços, que é a equipe da garagem, vem fazendo grande trabalho, vem correndo atrás do prejuízo para ajudar o quanto mais possível a população, né, Rubinho? É você de um lado, Donizete do outro. A gente vê também a luta do Mandioca. Eu faço críticas aqui, mas temos que fazer, né? Temos que cobrar as melhores condições, né? A obrigação nossa e, acima de tudo, do poder público de poder também atender, não é? Mas nós sabemos, sim, das dificuldades. Sabemos a boa vontade que o grupo tem, que os profissionais têm, mas das limitações também, não é? Vamos torcer que com a contratação dos novos aprovados no concurso, muitos me perguntando aí quando sai. A informação que eu trouxe na semana passada extra-oficial é de que a partir do dia 15 do mês que vem, a prefeitura já deve começar a contratar. Eu acredito que as coisas vão melhorar daí. Com mais equipe, com mais profissionais, a expectativa é essa, é de melhorar as coisas, não é? Por quê? Vai ter mais gente pra trabalhar. Então, essa é a nossa torcida. Gente, atenção agora pra uma notícia. É uma notícia especial. Uma jovem de 14 anos decidiu fazer a diferença na sua escola. Ela mobilizou o colégio pra fazer uma campanha do agasalho. Sim! Em Cornélio Procopio. E você acompanha a nossa equipe que foi visitar e conhecer esta atitude, esta ação solidária de uma jovem que decidiu ajudar o próximo. Você acompanha a matéria a partir de agora com Daniane Souza. Existem diversas campanhas do agasalho, mas quando uma aluna do primeiro ano, Rebeca, ela estuda no colégio cívico-militar Monteiro Lobato, ela decidiu, junto com a escola, organizar uma campanha. Rebeca, por que veio essa ideia? Porque a gente estava... Olha, eu vou contar o que aconteceu. A gente estava na aula de português e eu já estava com essa ideia faz um tempo. E a professora começou a contar que lá em Londrina montaram um barracão pra abrigar pessoas que moram na rua e não tem condição. Daí eu falei assim, por que não fazer uma campanha do agasalho? Eu aproveitei que aqui em casa tem um monte, tinha um monte de roupa que eu não usava. E daí eu fui lá na secretaria, pedi e falei, tem muita gente que passa necessidade. Eu com seis blusas ainda passo frio, imagina quem não tem condição. Daí eu quis e fui lá na diretoria, conversei e eles permitiram. Olha, a Rebeca do Cine, ela é filha do nosso amigo Dudu Box. E como diz ela, ela se inspirou por fazer esta campanha. Ela é do primeiro período ali, do primeiro ano ali do colégio. Resolveu mobilizar toda a escola. O pessoal tem aderido à campanha? Sim, os professores também estão separando os alunos. Toda aula que o professor, professora, eu ainda não expliquei o que está acontecendo. Eu chego e o professor falo sobre a campanha, eles já falam que vão separar. Alguns falam que já doaram, mas vamos ver se tem alguma coisa também. Tá certo. E pra pessoa que está acompanhando, que faz parte aqui da comunidade de Cornelio Procopio, mesmo que não está mais na escola, que não tem filho na escola, ela pode fazer parte da campanha de vocês? Pode. A caixa está localizada do lado do piano, na secretaria. Daí quem puder levar lá, a escola fica aberta de manhã e à tarde. Se eu não me engano, de manhã fica aberta das sete ao meio-dia e à tarde da uma à cinco. Vocês já conseguiram arrecadar alguma quantidade ali legal? Já. A caixa, se eu não me engano, ela é mais ou menos aqui, assim. Ela já está na metade, praticamente. Tá certo. E vocês pretendem doar pra quem essas roupas? Pra pessoas que não têm condições, como eu disse, ONGs, que ajudam pessoas que não têm condição de comprar um agasalho. Essas ONGs, assim, pessoas que ajudam o próximo mesmo. Tá certo, parabéns, Sebeca. Você tem quantos anos? Eu tenho 14. Com 14 aninhos, já está pensando no próximo, que você continue assim e que sua campanha seja um sucesso, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Então, pra quem quiser doar, é só ir no colégio Monteiro Lobato e vai falar assim, olha, eu vim doar essa roupa pra campanha da agasalha aqui dos alunos. Com a informação direta aqui com a Rebeca do Cine e Daniane Souza para a RC FM. RC News. A informação entre bem a mão. Que orgulho, hein, meu amigo Dudu Box. Ei, Dudu Box. O pai Coruja tá na live. Falou, ó, puxou pro pai. Só se for o branco do olho, né? A bola branca do Zoic, como a gente fala. Não puxou nada, pai. Menina bonita deve ter puxado pra mãe. Pai é feio, careca. O Dudu, o Lucas foi, não, pro Dudu não puxou, não. Deve ter puxado pra mãe. Brincadeira à parte do... Mas que atitude, né? Que bonito. Deve estar muito orgulhoso aí, né? De fazer parte disso tudo. O pai sempre orientando. E é o que a gente pode oferecer antes de qualquer outra coisa pros filhos. A educação, a generosidade, o carinho para com o próximo. É. O meu filho tem oito anos. Ele reúne os brinquedos que ele não usa mais e ele tem o costume de doar também. Ele doa os brinquedos dele. Ele fala, olha, eu vou separar aqui, pai, alguns brinquedos e eu vou doar pra algumas crianças que não têm. Então, é o que a gente, no mínimo, tem que oferecer pros filhos, né? Uma boa educação. Independente de dinheiro, independente de questão social, independente de qualquer outra coisa, né? Eu acho que isso a gente pode oferecer, né? Tem que oferecer. É obrigação nossa. Agora, é muito bonito ver uma jovem fazendo uma grande diferença. Que é uma coisa é você ser uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, de comprometimento com seus estudos, que é o que a gente cobra dos filhos. Outra coisa é ir além, fazer um trabalho como este, não é? Como o que a Rebeca fez, está propondo uma ajuda através de uma campanha para os necessitados. Isso aí é de dar orgulho, realmente. Parabéns, viu, Rebeca? Isso é muito bom. É uma atitude muito bonita a sua, né? É uma atitude muito bacana. E que sirva de exemplo para outras escolas, para outras crianças, para outros jovens, adolescentes, como é ela, uma adolescente, ajudando também, fazendo a sua parte também e envolvendo a sua escola, o seu colégio. Você imagina como é que a Rebeca não deve estar lá. Ó, vem cá, vamos ajudar aqui. Traz da manhã, já fala com o pai e com a mãe, já dá um jeito. Legal, né, gente? Sensacional! Parabéns, Rebeca! E parabéns aos pais, né? Parabéns à família aí, né? Que, com toda certeza, faz a diferença na vida das crianças e adolescentes. Vamos lá! Mudando de assunto. Mudando de assunto. Quero trazer o lutador de Taekwondo, que representou o Cornélio no Campeonato Paranaense. Quem te viu e quem te vê, hein, ô Paulinho? O cara que vê o Paulinho, ele não imagina que ele dá uns pés do vidro desse aí, não, rapaz. Um cara tranquilo, boa praça. Rapazão, gente boa, calmo. Round one, fight! Ah, o Lucas colocou o Street Fighter na tela. Pra fazer a vozinha mesmo, Lucas? Round one, fight! Aí começa a pancadaria. Mas é legal, porque é um esporte, né? A gente fala pancadaria, mas do jeito leigo de falar, né? O jeito certo nós vamos falar agora. E o Paulo Santana, nosso amigo, ele que é contador da Câmara Municipal, vai falar agora com o repórter Edivaldo Luiz e você acompanha a matéria aqui no RC News. Muito bem, ouvintes da RC FM, eu estou aqui com o nosso grande amigo Paulo, ele que esteve participando do 40º Campeonato de Taekwondo Paranaense e vai falar um pouco pra gente sobre sua participação e o nosso grande amigo Paulo, que inclusive trouxe medalhas aí representando o Cornelio Procopio nesse grande campeonato do Estado. Não é isso, Paulo? Bom dia. Bom dia a todos. Então, o Campeonato Paranaense ocorreu desde o dia 14, agora de maio, teve a etapa de puncê e lutas, que aconteceram agora no sábado, dia 21, 22. O que é o puncê, Paulo? O puncê são movimentos de luta, onde você faz ele... O puncê significa quatro direções, mas são movimentos de luta que na competição, quem faz com mais precisão, os movimentos com mais firmeza, então todos apresentam ali os seus movimentos e aquele que faz com mais perfeição, esse é individual, cada um faz os seus movimentos individualmente, e aquele que faz com mais precisão, com mais perfeição, acaba ficando melhor colocado. Inclusive, você trouxe uma medalha, né? Sim, sim, trouxe uma medalha até aqui. Essa etapa ocorreu no dia 14, né? E, graças a Deus, estou bem colocado. Bom, além do puncê, você também participou lutando e trouxe também uma medalha. Fala um pouco para a gente sobre essa luta, Paulo. Isso mesmo, Cunha. A participação, minha participação ocorreu ontem, na cidade de Cambé, e aí a gente teve lutas, né? O Corneiro Procopio foi representado pelas duas academias, né? Do Hermeson e do Ricardo Taekwondo, que é a academia que eu treino, né? Então, teve etapas no sábado, né? Lutas no sábado e no domingo, né? Tiveram bastante medalhas para ir para a Corneiro Procopio, né? Medalhas de bronze, de prata e de ouro, né? A minha filha mesmo conseguiu uma medalha de bronze, e eu consegui também a medalha de ouro, né? Na luta ontem, na minha categoria. Então, a nível de campeonato paranaense, né? Campeão paranaense de Taekwondo. Faz quanto tempo que você treina, Paulo? Faz em média um ano e meio. Um ano e meio. Eu comecei um pouco antes da pandemia, fiz uns dois meses, aí parou tudo pela pandemia, e agora que voltou, né? Juntando todo o tempo aí, está dando um ano e meio, aproximadamente. Gratificante, trazendo já para a Corneiro Procopio, representando a nossa cidade, trazendo duas medalhas aí para o nosso município, né, Paulo? Isso, isso mesmo. É gratificante. Não é uma coisa fácil, porque você tem que se dedicar, né? Tem que se preparar. Além do treino, a gente também vai na academia, né? Dedicação. Acorda cedinho para treinar à noite, depois treina também. Mas é gratificante. E o evento foi um evento muito bonito, Cunho, porque lá você conhece outras pessoas também, né? Crianças que estão sendo incentivadas pelos pais, né? Que incentivam as crianças a desenvolverem. Porque o Taekwondo é muito mais do que simplesmente a luta, né? Você chegar e lutar. Você desenvolve disciplina, né? A saúde psicológica, você vai melhorando, né? Então, lá tem pessoas mais velhas também, tem de várias idades, tem de... Ficamos na minha faixa etária, que eu estou na faixa dos 40, né? E tem pessoas mais velhas que uns 50, que estão se superando, né? Superando seus limites, mantendo a boa forma. E além da união, né? De todos, né? Lá a gente conhece pessoas de várias regiões, né? Tinha pessoal do Paraná todo. E a gente acaba se entrosando com todo mundo, né? Vendo a particularidade de cada um. E no fim, lá acaba sendo como uma família, né? E o pessoal da nossa academia aqui, a gente está bem unido. A gente acabou se unindo muito nesses últimos dias. Foi bem gratificante. Bom, o evento aconteceu dia 21, 22, é isso? Isso mesmo. Em Cambé? Em Cambé. Tá ok. Parabéns, hein, Paulo? Parabéns. E eu incentivo a todos a praticar atividade física, esporte, saúde. Vamos cuidar da nossa saúde aí. E que isso que é o mais importante. Com certeza. Gostaria que você mostrasse aqui para os nossos ouvintes as duas medalhas, né? Que você conseguiu trazer representando Cornélio Procopio aí no Taekwondo. Parabéns aí. Muito obrigado. Um forte abraço, sucesso, boa sorte. Algo mais a acrescentar. Fica à vontade, Paulo. É isso mesmo. Só peço que os pais incentivem seus filhos a praticar esporte. A arte marcial ajuda muito no desenvolvimento da criança, do adolescente. E que os pais também compõem seus filhos e participem junto também. É saúde. Saúde para todos. Vamos cuidar da nossa saúde e disciplina para os nossos filhos. RC News. A participação em primeira mão. Tá aí, portanto, durante a luta, o Paulo Santana, na hora da medalha de ouro. Tá estourando tudo aqui, Lucas. Ah, entendi. É, eu percebi que você tá com a trilha aí de nada mais, nada menos do que rock e balboa. Hã? É de boxe essa trilha aí. Mas faz parte com a luta, esporte, a ação, a competição, né? Aquele momento de concentração. E ele é o de azul. Pra quem tá assistindo com a gente aí na live, veja. O Paulinho, que é o Paulo Santana, que está na live acompanhando a gente agora. Paulo Roberto Santana. Partiu pro ataque, hein? Olha isso, gente. Ele partiu pro ataque. E conseguiu ganhar a medalha de ouro. É medalha de ouro campeonato paranaense. Cornélio Procópio tem medalha de ouro. Parabéns. É ouro. Trouxe também aí o grupo de Cornélio. Prata, bronze. Em várias idades aí, né? Isso é muito legal. A competição, o incentivo, a prática esportiva. Principalmente aos mais novos. Pra que ele já comece a ocupar a cabeça com coisa que presta, né, gente? Vamos combinar, né? O Paulinho já tá mais velhão igual nós, assim, o Edvaldo. O Paulinho já é mais velhão. E é campeão paranaense. Você imagina, rapaz? Novo. Tá com um bração o Paulinho, né, rapaz? Deu uma encorpada, né? É, Paulinho. Ele deu uma compensada pelo tamanho, né? O pé do vidro dele vale dois. É, mas ele não é tão grande assim não, Lucas. Eu falo que brincando, mas ele não é grandão assim não. O Lucas fala, mas deve ser um grandão, monstrão, nada, rapaz. Isso é técnica. Paulinho é baixinho, rapaz. Qual nós, assim? Paulinho, um abraço, parabéns, viu, meu irmão? Sucesso aí. E obrigado por incentivar os jovens a essa prática, tá bom? Um abraço pro Ricardo Taekwondo também, né? Grande Ricardo. É, o Paulo, o Paulo Roberto tá mandando um abraço aqui pra nós. Eu vi que ele escreveu um recado aqui, ó. Deixa aqui meus parabéns a todos os atletas pro Copenso que participaram do Campeonato Paranaense em Cambé. Tá aí, Paulinho. Mais do que merecido, né? Tem que ter disciplina, tem que ter treinamento, dedicação, né? É por isso que dá certo. Quando tem foco, aí muda tudo, né? Um abraço pro meu amigo Marcelo Motomil. Alô, Marcelão! Um abraço pro meu irmão Rosângela Veneirando, André Luiz, Paulo Roberto, Camila Maciel, Wagner Chagas, Dudu Box, Carlos Augusto. Um abraço, Carlos Augusto. Olha aí, ele e a filha, Lucas. A filha e mais um atleta que ganhou lá também uma medalha. Olha que legal, rapaz. Sensacional, né? A competição é muito legal. Carlos Augusto Terra. Fala, Brunão! Parabéns pela aprovação na OAB. Ô, meu irmão, muito obrigado, viu? Pelo carinho aí. Cleonice Carvalho, um abraço. Edivaldo Garcia Sanches, Maria Eunice. A Camila Maciel tá com a gente aí também divulgando o nosso trabalho. Vera Lúcia Andrade e o Solange Duzzi. Um abraço, Bruno. Lucas, prepara aí pra gente. Casa do ex-prefeito de Santa Mariana é alvo de bandido. O que é que aconteceu lá em Santa Mariana? Alô, Santa Mariana! Encontraram a arma nas mãos de um bandido. A arma foi furtada na casa do prefeito. É essa notícia que eu já vou trazer pra você que nos acompanha. Marley Barreto Cunha, minha amiga Marley. Janaína Roca, tudo bem? Dona Janaína. Cláudia Duzini, Duzini. Duzini. Boa noite. Aqui é a Rebeca, a menina da campanha do Agasalho. Que Deus abençoe vocês. Sábado estou aí. Olha que legal a Rebeca aí, Lucas. Ela deve vir no programa mais no sábado, né? Ou no Duidupil. Qual dos dois? Pode ser que seja no programa mais, né? Maria José Vieira, Miriam Aníbal, Rita de Cássia, Aparecido Maria, fala-se, dão gente boa. Maria Carolina tá dando um boa noite. Roberto Henrique. O Du tá dizendo aqui. Lindão, pô. Ei, Du. Alguém deve achar, né? Sempre a família acha, a esposa, sempre tem alguém que acha. Mas linda mesmo foi a atitude da sua filha, disse o William Açogueiro. Que linda atitude dessa menina. Parabéns, que Deus abençoe. Sempre essa pequena. Parabéns, Du, pela educação dada a ela. A Maria Aparecida tá dizendo. Hoje vi na Vila Independência uma residência com varal pro lado de fora, com algumas peças penduradas. Suponho que seja pra quem estiver com frio pegar. Eu também imagino que seja, né, Maria? Parabéns pela atitude pra quem fez. Deixa eu mandar um abraço aí pra ação social, meu amigo Bira. Fala, Bira. Parabéns aí pelo trabalho na ação social, viu, Bira? Um grande diferencial aí na cidade, o trabalho da ação social. Leonardo Lima Silva, boa noite, Bruno. Acompanhando aqui de Curitiba, meu querido. Sucesso sempre. Ô, Leonardo, um abraço, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho aí, pela carona, Leonardo. Maria Isidoro, parabéns, Rebeca. Adriana Paula, boa noite, Bruno. Sérgio Bueno. Sérgio Bueno. Parabéns, Paulinho Santana. Daqui a pouco eu volto. Com mais abraços da nossa audiência. Porque agora nós vamos pra Santa Mariana e essa bronca registrada lá. Agora vamos com muitos destaques policiais, tá ok? Aí, seis e cinquenta e três. Eu começo com a área policial, indo pra Santa Mariana e trazendo aqui a informação. Daniane Souza. Como é que é isso aí, hein, ô Dani? Uma situação de furto na cidade de Santa Mariana, na casa de um ex-prefeito da cidade. Eu estou aqui com o Tenente Bellinelli, que é da Polícia Militar aqui de Cornelio Brocopio, e vai falar sobre essa situação. Hoje, na parte da manhã, recebemos a informação que uma residência lá na cidade de Santa Mariana havia sido furtada. E, no entanto, os proprietários sequer ainda haviam recebido a notícia de que realmente deveria ter ocorrido esse furto. Então, a Polícia Militar não havia recebido a notícia oficialmente. No entanto, já as equipes começaram a diligenciar no intuito de localizar, né? Localizar ali, primeiramente, a residência, que foi localizado. Entraram em contato com os proprietários, eles foram lá, fizeram as buscas ali na residência e constataram que havia sido furtado alguns objetos lá, né? Entre eles, uma arma de fogo, uma bicicleta, né? E, diante disso, como havia denúncia anônima já do possível autor do crime, as equipes foram atrás e conseguiram localizar o indivíduo, abordando ele na proximidade da residência dele, né? Ele já, de plano, foi abordado, já questionado dos produtos ali. O franqueou a entrada dos policiais na residência, onde foi localizado uma arma de fogo, a bicicleta, que era subtraído. Aí, diante disso, foi dada a voz de prisão pra ele, né? Pelo crime de furto, né? E conduzido pra delegacia, né? Pra esclarecimentos. É, realmente, é muito preocupante quando furtam de alguma residência uma arma de fogo, que quando é furtada, provavelmente, ela será depois, posteriormente, usada para o crime, né? Sim, quando há esse tipo de furto, assim como os outros também, né? A polícia militar de plano já vai atrás, né? E, nesse caso, o que foi interessante é que os proprietários ainda não tinham conhecimento do furto. Mas, toda arma que é furtada, a gente tenta ir atrás, porque, realmente, ela alimenta o crime em outras cidades, ou até mesmo nas cidades, por exemplo, no caso de Santa Mariana, ou cidade próxima, como Cornelius. Tá certo. E a P2 continua recebendo denúncias anônimas via WhatsApp? Sim, a gente conta ainda com a conta no aplicativo WhatsApp, né? Pra denúncias anônimas, além do tradicional 8-1, né? E, em caso de emergência, a gente conta o 9-0, né? Em caso de ocorrência, estando ocorrendo a ocorrência, de fato, liga o 9-0, né? Em caso de denúncia, é o 18-1 e tem o WhatsApp da Polícia Militar, 18º Batalhão. Tá certo. Com informação direta aqui da Polícia, Daniela de Souza, para a RCFM. RC News. A informação entre bem a mão. É, aí nós tivemos um trabalho rápido pela Polícia Militar, porém, nós tivemos o furto de uma arma de fogo e o perigo. O elemento armado poderia muito bem ter investido contra os policiais, poderia muito bem ter dado um transtorno enorme numa ocorrência policial. Eu falo sempre que a arma de fogo tem que ter nas mãos de um profissional, de alguém treinado, preparado e autorizado legalmente. Ah, Bruno, mas essa arma tinha registro, estava guardada na casa? Sim. Esta, tudo bem. Estou dizendo de outras armas de fogo. Estou dizendo da circulação de armas no meio da população, quando, na maioria das vezes, são usadas para o crime. É, uma coisa eu tenho certeza, gente. Arma de fogo nas mãos de pessoas despreparadas, coisa boa não vai dar. Coisa boa não vai dar. Então, às vezes, a pessoa primeiro compra a arma para depois pensar em buscar um treinamento. E eu sou contra. Sou contra a arma de fogo. Acho que não deveria circular, acho que não deveria nem ser liberada a utilização. Ponto final. Essa é a minha opinião. Respeito a opinião contrária, mas acho que a arma de fogo é só nas mãos de quem precisa fazer a segurança pública. Vocês viram ontem no Fantástico duas matérias que o Fantástico exibiu em sequência de atiradores, pessoas armadas, desequilibradas e que acabaram matando por conta de alguma questão emocional, algum problema. E você sabe o que é pior disso tudo? Alguma pessoa deve estar pensando agora. É, Bruno, mas tem que falar a notícia completa, né? Tem que dizer que um era policial federal. Sim, o pior disso tudo é que um era policial federal, bêbado, bêbado, descontrolado, entrou num posto de combustíveis, disparou contra um punhado de pessoas e matou uma delas. Matou um rapaz. Matou. Saiu dando tiro. Queima a roupa. Pegou a arma e saiu disparando dentro de uma conveniência de posto de combustíveis. Então, a arma de fogo é algo muito perigoso. A pessoa fica violenta, ela fica mais macha, né? Ela fica mais corajosa com a arma de fogo na mão. Muda muito a personalidade. Da maioria. Da maioria muda. Mas, mas, quem sou eu pra dizer o que é certo e o que é errado nessa área, né? De arma de fogo. Eu não gosto, mas conheço muita gente que tem paixão por arma de fogo, né? Que chega a comprar mais de uma arma de fogo e guarda em casa. Eu fico pensando. Briga com alguém, discute com alguém. Vai elevar o tom da voz. Daqui a pouco, se alguém ofende de um jeito que a pessoa não gosta, ela vai pegar a arma e vai matar. Aí depois você arrepende pro resto da vida. Aí depois que já matou, adianta se arrepender? Depois que você feriu? Depois que você deixou a pessoa ruim? Não adianta. Isso vale também pros policiais. Que quando não estão de serviço andam armados. Tem a liberação pra andar armado. Mas, às vezes, vai pra uma balada. Chega lá. Tem um esbarrão em outra pessoa. Já quer tirar a arma. Já quer bater. Já quer agredir. E aí, pra conseguir ganhar na discussão, pega a arma de fogo e senta o aço nas pessoas. Aconteceu também um outro caso com um bombeiro militar que pegou o cara do McDonald's. Lembra? Semana passada. Deu um tiro no cara. Ele perdeu o rim. Tá com outros problemas graves de saúde. Em decorrência desse disparo de arma de fogo. Quase morreu. Quase morreu. Então, quando fala em arma, eu não vejo uma lógica da sociedade estar autorizada. É a plataforma do governo Bolsonaro liberar a arma pro povo. É a plataforma dele. Inclusive, foi promessa dele. Não conseguiu liberar. Mas, agora, com a prática esportiva, o que tem de gente circulando com armas pela cidade... Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Mas, vamos lá. Vamos lá. É vida que segue, né? Pra nós. Porque, pra esses vítimas das armas... Aí, já viu. Comecei o assunto lá na casa do prefeito que furtaram em Santa Mariana. Sorte que a polícia encontrou a arma de fogo. O que é isso, ô Lucas, que tá acontecendo aí? Ah, tem gente tirando foto lá, né? Lá na BrasilNet. Por falar na BrasilNet, vamos dar um giro no comércio, Lucas. Sete horas, mais um minutinho, pra que, logo na sequência, possamos trazer ladrão, invade casa, se depara com moradora e ameaça com faca no universitário. Ocorrência grave. Já, já. E agora há pouco, a polícia tá em perseguição com um veículo aí na cidade. Uma loucura aí que tá acontecendo agora. Agora, ia mesmo. Já, já eu atualizo. Deixa eu falar da BrasilNet. Esse recado é importante. Eita, BrasilNet, dos meus sonhos. É a qualidade na transmissão, é a qualidade na internet, o 100% fibra ótica. Pra você navegar com velocidade, aquela que você merece. E os planos, sensacionais. Tem plano que te dá ativação e Wi-Fi grátis, mais pacote básico de TV HD, com até 55 canais, muito mais velocidade, por menos, é fibra mais BrasilNet. Essa empresa, ona bonita aí, ó, tá aí na imagem. Olha que prédio bonito. E a equipe? A equipe trabalha com muita eficiência. 0800 400 6007. Bruno, mas eu quero promoção. Eu quero uma notícia ainda melhor. Então, toma essa notícia. Plano especial, 500 megas. A promoção é a seguinte, apenas 99,90. Sim, 500 megas pra sua casa, pro seu escritório, pra onde você quiser. 99,90? Tá uma pichincha, tá muito barato. Ninguém faz com muito mais por tão pouco. 700 megas por 149,90? Ninguém entrega tanta internet assim por tão pouco, por um preço tão especial quanto este. Vou repetir, 700 megas por apenas 149,90. Mas é só com a BrasilNet. Guarda o nome. Rua dos Bandeirantes, 628. Centrão de Cornelio. WhatsApp, é o WhatsApp. 9,903,0302. Vou repetir. 9,903,0302. Essa é a internet dos sonhos. A empresa que nós precisamos. A empresa que podemos contar. BrasilNet. Tá dado a dica pra sua família. É BrasilNet fazendo a diferença. Essa empresona top que você conta em Cornelio com promoções especiais e imperdíveis. Eu saio da BrasilNet, vou pra onde? Vou tomar o meu remedinho aqui. Não é remédio. Aqui é um polivitamínico, é um suplemento alimentar. Então não confunda com remédio não. Mas ó, isso aqui tá me ajudando uma barbaridade. Só na Droga Mais você encontra Supra Vigor. Vitamina que te ajuda na disposição do dia a dia. É, porque pra aguentar, ó. Das oito da manhã às oito da noite, doze horas. Tá parecendo que tá no Japão pra trabalhar tanto assim. É só com Supra Vigor. De A a Z, polivitamínico. A mulherada tá tomando uma belezura isso aqui, rapaz. Mas ajuda muito. Bruno, mas ajuda no quê? Olha, gente. Em tudo. Antioxidante, atuação muscular, metabolismo, imunidade, energia, pele, mucosas, visão. Não tem contraindicação. Zero açúcar. Não contém glúten. Zero valor energético. Tome o seu Supra Vigor. Onde? Na Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola do meu amigo Tiago. Alô, Tiagão! Essa é uma farmácia referência em Cornelio Procobre. Saibam, amigos e amigas, ouvintes da RCFM. Eu tenho a dica certa pra sua família. Porque quem cuida da família, pinça no bolso da família também. Quer economizar de verdade? Ser bem atendido? Quem é que não quer, né? Vamos combinar. Ter um tratamento especial. Ser bem orientado. Um atendimento rápido, seguro. Você, às vezes, está no trabalho, está em casa. Você quer acionar a farmácia? Atenção! Farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola é a farmácia do Tiago. A farmácia que você precisa está à sua disposição. Você encontra medicamentos, perfumaria, suplementos, produtos naturais. Um atendimento domiciliar. Tem o moto entrega. Anote aí o telefone. 3523-7742. Atendimento pelo WhatsApp. 9-9985-5894. Tenho 9-8413-8978. Você pode tirar foto da receita que eles vão analisar o remédio que você precisa e vão entregar na sua casa ou no seu trabalho na tranquilidade, com rapidez e segurança. Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola é a farmácia do Tiago. Você tem o programa Farmácia Popular do Governo Federal. Promoções todos os dias. Uma melhor do que a outra. Você consegue fazer os seus exames de sangue também na farmácia. Olha, é uma coisa melhor do que a outra nessa farmácia. É referência. Fica na Dom Pedro I, 1.038 no Jardim Pérola. Com muitas ofertas. 3523-7742. 7 horas e 6 minutos. 7 e 6. Ao vivo! Ei, farmaciona boa. Olha, rapaz, quanta coisa boa que tem nessa farmácia, né? Você viu? Que gigante. Um monte de produto. Tem tudo que você precisa, você encontra nessa farmácia. Quem manda lá é a dona Valéria, viu? É a farmácia do Tiago, mas quem dá as cartas lá é a dona Valéria. Quem fala mais alto lá é a dona Valéria. Ou então o Tiago, quando ele fala assim, Sim, senhora! Já vou! Aí ele fala mais alto. Ela que manda tudo lá. Vai, Lucas! Lucas, pra onde é que você quer ir, meu filho? Vamos dar uma passada na Seralê Calçados? Meus amigos da Seralê Calçados, é agora quem fala com a gente é o Zé Neto. Alô, Zé Neto! Carlinhos, gente boa! É o sósia do Zé Neto, da dupla. Com o Zé Neto e o outro. Como é que fala o nome do outro? É o Cristiano? Tem o Menote também, cara. Hã? Tem o Menote. Tem o Menote. Olha o Lucas, já emendo. Tem o Menote também. Ei, Lucas, você é língua preta, hein? Vai, Carlinhos! É, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Mais uma semana aqui na Seralê, né? Em Corneio Procópio, o frio chegou, né? Tá bem gelada a cidade. Claro, a Seralê preparou o melhor do outono e inverno pra vocês, nossos clientes. Produtos, lançamentos identificados com desconto que chegam até 50%, metade do preço. E olha o que eu separei aqui pra você. Você vai encontrar a coleção infantil, tá, gente? Tenizinho infantil, feminino, masculino, botinha infantil, cuturninho infantil por apenas R$ 49,90. Produtos que custavam R$ 117,00, só R$ 49,90. Tem também sapatilhas femininas, linha conforto, sapatilha da Moleca e da Florata de R$ 80,00 por apenas R$ 49,90. Tem o tenizinho casual da Isalu, gente. Olha aqui, ó, tem o na cor branca, tem o na cor preta também. De R$ 117,00 também, R$ 49,90 a semana aqui na Seralê. Pros homens também tem, tá? Coleção de sapatênis e tênis. Ó, tem essa coleção nova que chegou de sapatênis da Styr. Tem o preto, tem o na cor clarinha, tem o no marrom, tem várias cores que custavam R$ 150,00. Você vai pagar só R$ 69,90. Tem o tênis esportivo pra caminhada de R$ 150,00, também só R$ 69,90. Não para por aí, não. Dá uma olhadinha aqui, ó. Coleção de cuturninho da Mississipi e bota da Monsite, tá? Custava R$ 250,00. Você vai pagar só R$ 99,90. Tem também, esse tênizinho tá super na moda da Vans, tá? Cor lançamento, cor nova, tá? Tem ele no cano longo, tem ele no caninho baixo. Também de R$ 200,00, só R$ 99,90 essa semana, outono e inverno, aqui na Ceralê Calçados. E além dessas promoções, além desses descontos, tem aquele prazo que é sensacional. Dez vezes um crediário sem juros, sem entrada. Se preferir, dez vezes uns cartões e o cheque aqui na Ceralê só para 240 dias. E claro, você da região já sabe. Veio na Ceralê, comprou com a gente, tem aquela via na despesa de passagem ou combustível. Ceralê Calçados, o menor preço sempre! Bom dia mais, grande, Carlinhos! Um abraço para o Marcião, né? Gente boa, você tem em Cornélio Ceralê e em Bandeirantes também, ok? Fica a dica. Alô, Bandeirantes! Boa noite aí para Bandeirantes, temos vários ouvintes em Bandeirantes também. Sete e dez, não perca a hora! Agradecer aqui a turma que nos acompanha. Agradecer quem já enviou recado no bate-papo ao vivo. Muito bom, né? Leonardo Lima Silva, boa noite, Bruno, acompanhando aqui de Curitiba. Esse eu já li. Maria Isidoro, Adriana Paula, Wanda Neide, Ângela Maria. O meu amigo Paulo Roberto está mandando um abraço aqui para todos da rádio. Rosângela Coimbra, muito obrigado, boa noite também aí. Júnior Lalau, alô Juninho, Bruno, boa noite, ótima semana a todos. Tudo de bom para nós, meu irmão. Dona Luzia está com a gente aqui também. Vamos lá de informação, né, gente? Vamos lá. Ladrões ou ladrão, ladrão, não é ladrões não, ladrão, um só. Invade casa, se depara com a moradora e a ameaça com faca no jardim universitário. Gente, sabe o que aconteceu aqui? Ele achou que não ia ter ninguém em casa. Ele achou que ele iria chegar lá, ele ia chegar lá, ia praticar o crime de furto, levar na mão grande, na malandragem, na vagabundice, ia ficar do mesmo jeito. Só que tinha uma mulher em casa, ao invés dele correr, dele fugir, o furto se transformou num roubo, porque ele pegou a faca da cozinha da vítima. Sim, ele entrou na casa, pegou a faca da cozinha da vítima e partiu pra cima dela, que correu. Ela correu, se escondeu e chamou a polícia. E ele? Ha! Imagine você, o que aconteceu com ele? Fim da linha! Fim da linha! Acompanhe a informação. Um homem bastante conhecido em meio policial foi preso pela polícia após invadir algumas residências, no conjunto universitário. Estou aqui com o soldado Ribeira, do Polícia Militar, que vai falar pra gente sobre esta ocorrência. Recebemos uma informação de que o indivíduo estaria causando transtornos no conjunto universitário. Deslocamos até o referido endereço que foi repassado via 190. Chegando no local, o indivíduo já bastante conhecido foi abordado, questionado o que havia acontecido. Alguns populares disseram que ele havia invadido algumas residências, no mínimo três residências na localidade. Em uma delas, ele havia, já dentro da residência, foi surpreendido pela dona da residência, a qual, com bastante medo, no momento que o viu, o indivíduo veio pegar duas facas da cozinha dela e apontar em direção a essa senhora, segundo ela. Nesse momento, ela rapidamente saiu da residência, gritando socorro e pedindo por ajuda para os populares da vizinhança. Em ato contínuo, poucos instantes depois, esse mesmo indivíduo saiu com uma garrafa de bebida alcoólica de dentro da residência, que ele havia subtraído da residência, deslocado até no local onde a equipe policial conseguiu abordar o mesmo. devido à ameaça, ao temor que a senhora estava e o mesmo foi encaminhado para a 11ª Subdivisão, tanto ele quanto a senhora para prestar depoimento, e já na 11ª Subdivisão foi feito flagrante por roubo. Tá certo. E ele é uma pessoa que provavelmente estava tentando cometer furtos, achando que não tinha ninguém nas residências, mas se deparou com duas pessoas dentro da casa. Importante sempre lembrar a pessoa, trancar bem os portões e janelas, porque crimes como estes, infelizmente, é constante nos bairros, né? Sim, faz parte do modo desoperante desse indivíduo, o furto. Haja visto que quando ele é surpreendido por populares na residência pelos moradores, ele inventa uma desculpa de que ele apenas estava correndo de alguém que queria matá-lo. Por diversas vezes a equipe policial já defrontou com essa mesma conversa, com a senhora, desculpa. O que foi curioso hoje, muito mais agravante, foi que ele chegou a pegar facas da residência para ameaçar a senhora, para, de certa forma, intimidar a moradora da residência, que conseguiu rapidamente sair e pedir por socorro. Tá certo. E a gente imagina o susto que passou nesta mulher, graças a Deus. Agora, ele continua preso. Com a informação direta da Polícia Militar, Daniane Souza, para a RC FM. RC News. A informação entre bem a mão. Para pra pensar no desespero que esse elemento que tá na tela da RC proporcionou à família, a esta senhora, na hora do corre-corre, pessoas populares tentando ajudar, tentando descobrir o que estava acontecendo. Será que ele saiu gritando, socorro, socorro, me ajuda? Olha o ladrão! Olha o ladrão! O que aconteceu? A polícia foi acionada. E a população, ajudando a autoridade policial, conseguiu orientar a polícia. Olha, ele foi por ali. Olha, o cidadão tá ali, olha. Tá bem ali. Armado, perigoso, com a faca. Minha nossa senhora, gente. Em algumas circunstâncias, dizem que a arma branca, a faca, ela causa mais risco à saúde do que a própria arma de fogo, né? Tomar uma facada no bucho, você acha que tem volta? Você acha que sobrevive? Às vezes o tiro, você consegue sobreviver. E a facada? O sangramento, a hemorragia? Ih, rapaz. Não dá pra saber qual que é pior, né? O tiro, a facada. Mas é tão grave quanto. Então, o cidadão armado com uma faca, ela agiu corretamente, essa senhora. Ela fez certinho. Ela correu, ela fugiu. Não tem que ir. Pra confrontar com o bandido, achar que... Ah, eu vou dominar ele. Ele tá loucão, às vezes, até noiado. Às vezes, bêbado ou drogado mesmo. E o bandido não tem nada a perder, gente. O bandido não quer saber de nada. Ele, quando confrontado, é matar ou morrer. Você imagina numa ocorrência dessa de luta. Ele, pra se desvencilhar, pra fugir, pra conseguir correr, Ele não vai pensar se vai dar a facada, não vai. Se tiver com arma, se vai dar um tiro, não vai. Ele vai fazer tudo que for possível que estiver ao seu alcance. Esse é o marginal. O marginal vai dar trabalho. O marginal vai matar. É uma pena, né? É uma pena. Uma pessoa saudável. Boa pra trabalhar. Poderia muito bem estar servindo a população com alguma atitude boa. Poderia ser cidadão de bem, pagando os seus impostos. Mas não, tá aí dando trabalho. Agora vamos pagar pro vagabundo comer, beber e dormir às nossas custas. Mas ainda bem, né? Que nós vamos pagar pra ele ficar preso. Pelo menos esse não vai dar trabalho tão já. Tão rápido pra nossa comunidade. Pelo menos esse não vai aprontar tão rápido. Tão cedo. Na nossa comunidade. Menos mal. Antes detido. Antes numa cadeia. Do que aqui fora, colocando em risco a vida das pessoas. Ah, Bruno, mas e num confronto com a polícia? Ah, vocês têm certeza? Vocês querem que eu fale mesmo? É óbvio, né, gente? Se vai reagir um elemento como esse numa ação policial? Óbvio, né? Óbvio. Antes um policial trabalhador sobreviver à ocorrência do que um traste. Do que um mau elemento. E tem apelido de desenho ainda, hein? Tem apelido de desenho. Diz que não era pra falar. Não fala, Bruno, o apelido dele. Eita, nós. Deixa eu ficar bem quieto, né? Deixa eu ficar bem quieto. Também não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada. Tal do vagabundo também raleia, mas não acaba, né, rapaz? Coitado da polícia. Para pra pensar o trabalho da polícia. Aí a polícia chega e mal conhece. Você desce, o desgraçado tá armado. Tá com a faca, tá com a arma de fogo. Tem que sentar o dedo nele, velho. Vai fazer o quê? Tregar uma flor pra ele? Você está sendo abordado. Toma uma flor. Por favor. Mãos para trás. Eu vou te algemar. Vai que é tua. Você viu lá aquele caso dos policiais mortos ou não? Vocês viram? Dois policiais da Polícia Rodoviária Federal. Dois policiais foram abordar o mendigo. O mendigo tinha passagens pela polícia. Não queria ser abordado pra não voltar pra cadeia. Sabe o que ele fez? Pegou a arma de um dos policiais. Matou os dois policiais. O desgraçado matou os dois policiais. Tem imagens aí na internet. Você viu isso? O dos policiais. Tem vídeo, tem tudo. Deus o livre. Não, não precisa nem pegar. Só tô falando aqui pra ilustrar. Porque com o bandido não se brinca. Principalmente a polícia. A polícia sabe lidar. Deixa com a polícia. Eles sabem lidar com os bandidos. Deixa com a polícia. Vamos lá. Com mais uma informação. Agora nós vamos trazer a história da Hornet. A motona chique. Bonita, potente. Faz um barulhão da Hornet. Um barulhão bonito. Preciso ver. Motociclista com Hornet foge. Mas acaba preso pela PM com drogas. A Daniane Souza vai trazer a informação. E eu compartilho com vocês que me acompanham às sete horas e vinte minutos. Antes deixa eu mandar um abraço aqui pros nossos ouvintes sintonizados com a informação. Ângela Maria. Tomara que a justiça não coloque esse vagabundo na rua. É isso mesmo, dona Ângela. Roseli Nascimento. Um abraço. Emerson Pereira. Boa noite, Bruno. Moro no universitário. Tem um alarme e um cachorro grande. Pois é. Ajuda bastante. Tem que dificultar a ação dos marginais. Não é, meu amigo? Dulce Mara Godói. Um abraço. Adriana Paula. Deus me livre. A gente não tem paz nem dentro de casa. Pois é, Adriana. Você viu? Nem dentro de casa. Você tá dentro da tua casa. Daqui a pouco você ouve um barulho. Chega lá na garagem. O bandido tá lá. Aí ele te viu. Ao invés dele correr. Porque geralmente o ladrão ele foge. Ele não quer confusão. Não. Ele invadiu a cozinha. Pegou a faca. Falou. Vem que eu vou te pegar. Quando ele foi pra cozinha. A mulher fugiu. Fugiu. Ele entrou por uma porta. Ela saiu pela outra. Perna pra quem tem. Fode. Se cuida. Porque o cara poderia matar ela. Olha isso. Olha isso. Poderia ter acontecido uma desgraça. Viu, Adriana? Lucélia Gonçalves Pontes. Um abraço. Edson Tsukamoto. Lucélia dando um boa noite aqui. Dulce Mara. Neiva Irene Bruniera. Bruno, ótima semana pra você. Pra nós, Neiva. Um abraço, viu, querida? Tudo de bom aí, viu? Tudo de bom. Leila Moura. Obrigado. Rodrigo Aparecido. Faz tempo que você não briga com o Edivaldo. Você gosta de fogo no parquinho, né, Rodrigo? Você também gosta de uma confusão, né? Pedir joinha, Lucas. É isso? Gente, vocês tem como curtir a nossa transmissão? Deixando um joinha na live ou um coraçãozinho? Coraçãozinho ou joinha? Qual que você acha melhor? Um coraçãozinho ou um joinha? Pode pôr o outro emoji também. Pode pôr o outro negócio lá. Pode, aquela cara de brabo, aquela cara de quem não tá gostando de nada. Chorando. Tem um abraço também lá. Pode pôr o cara rindo. Vê o que vocês quiserem. Só que o importante é você mandar um joinha pra gente bater já a nossa meta diária aqui. Tá bom? Deixa eu ver como é que tá aí, Lucas. Se já passamos do número, já passamos. Já passamos dos cem. Muito obrigado. Vocês são sensacionais. Mais de cem curtidas por edição. E aí tem gente que ganha prêmio na cidade, aquele que você paga pra ganhar. Já viu aquele ou não? É um prêmio que você paga, busca o prêmio que você não pagar não ganha e fala que é a... Como é que fala? Melhor do ano. Melhor do ano. Melhor rádio, melhor programa, melhor tudo do ano. Aí abre uma live e não tem 10 pessoas penduradas lá. Bom, deixa eu ficar quieto. Deixa eu ficar quieto, viu? Aí minha boca, eu não consigo me controlar. Eu não consigo. É, e é a melhor da cidade. Não, porque a nossa rádio aqui é a que bomba. A melhor da cidade. Aí você vai falar o quê, né? Então tá, eu não quero provocar ninguém não, mas o ouvinte inteligente compara e comprova e o anunciante não joga dinheiro fora, né? Vamos combinar? Vamos lá então pra informação. Mas a ERC não paga pra ter esse tipo de título, não. Não paga. Pra ganhar o quadrinho. A ERC não paga pra ganhar o quadrinho. Então deixa pra lá. Vamos lá. No malemar que dá pra fazer aqui é uma permuta. Porque tirar dinheiro aqui da rádio não tira não. Não tira não. Vamos lá. É... Qual que é agora, ô Lucas? Agora é da Hornet. Tá pronto aí? É que você deu sinal? Você falou para, para, para? Eu parei. Aí eu dei toda essa enrolada por causa do senhor. O senhor que mandou parar. Agora deu certo? Então tá bom. Então vamos lá com a história da Hornet. A polícia acabou... Opa! Opa! Como é que é, Lucas? Eita! Ele fez o barulho da Hornet. A polícia já ligou a sirene. E acompanha aí o que fim que deu essa história. Vamos lá com a matéria. Situação de tráfico de drogas em Cornelio Procopio. A polícia desconfiou de um motociclista e com ele haviam drogas. Estou aqui com o Tenente Cubos que vai falar sobre esta ocorrência e que inclusive ele tentou fugir da abordagem, né? Então, perfeitamente. Então a equipe de RPA daquilo do Assuntual Batalhão, o patrulhamento, verificou então aí o indivíduo conduzindo a moto, né? Com a sua placa alterada. Nessa situação especificamente ele estava com a placa levantada, né? De forma aí que foi necessário fazer uma abordagem para fazer a atuação de trânsito. Mas o indivíduo ele não aceitou a voz de abordagem, né? Ele estava dirigindo a moto e empreendeu fuga. E empreendeu fuga aí de maneira perigosa, na seção da rodovia ali. E até ele ser parado aí, até ele ser efetivamente parado, ele realmente cometeu uma série de infrações de trânsito. Tanto de infrações comuns quanto em direção perigosa. Até ele ser devidamente parado, né? Foi lançado então o uso de força ali para impedir que ele fugisse novamente aí para conter esse indivíduo. E esse indivíduo aí, então, ao parar tentou se desvistirar de substância aí análoga ao cocaína. Então, cerca aí de 16 gramas dessa substância. Além de dinheiro trocado, além de balanço de precisão, além de uma máquina de cartão de crédito. Então, esse indivíduo ali, composto de tudo isso, ele veio confessar então que utilizava esses materiais para o tráfico de entorpecentes na cidade. Então, o que fazia então é essa movimentação aí do crack na cidade, né? Fazendo então as entregas e a compra aí com cartão de crédito, Daniane. É, a gente vê que realmente vem aumentado muito mais as pessoas, utilizando inclusive máquina de cartão para o tráfico de drogas. Todo esse material, quando é encontrado, ele é todo apreendido. Inclusive, as pessoas acabam sendo rastreadas, os compradores, por conta de ter utilizado a máquina, né? Perfeitamente, Daniane. Então, vejo ali, né, que os usuários ali, né, eles estão colaborando com o tráfico de drogas, né? E, eventualmente, quando esse indivíduo cai, eles podem ser rastreados, eles podem sim ser envolvidos, né, no procedimento ali, né? Então, todos esses materiais ali são rastreados, né? E podem gerar aí a responsabilidade aos culentes também. Esse motociclista usando uma moto de alta cilindrada, colocando em risco a vida também das pessoas e saindo sentido a BR-369, né? Perfeitamente. Então, né, o indivíduo acreditou que só pelo fato de ter uma moto aí de motor grande conseguiria ter sucesso nessa fuga, né? O fato é que não se comprovou uma vez que os policiais ali têm técnicas diferenciadas, né, em habilidade, em uma experiência ali, nessa espécie de acompanhamento tático, né? Sempre que o cerco sempre é realizado e ele, eventualmente, venha a ser parado. Tá certo. A situação aconteceu na tarde deste domingo, no Jardim Panorama, onde a patrulha, né, estava... Onde os policiais estavam fazendo patrulha nos bairros da cidade. E teve um feeling de perceber algo errado nesse motociclista. Com a informação direta da Polícia Militar, Daniele Souza, para a RCFN. RC News. A informação entre bem a mão. Um grande trabalho da polícia, só que sempre quando tem este tipo de perseguição, quando tem o acompanhamento tático, por mais eficiente que seja, coloca em risco as pessoas. Não adianta. Não adianta. Só que não tem outro jeito. Para a polícia, não tem outro jeito. Tem que pegar a pessoa. Tem que pegar o suspeito. Tem que cumprir o que determina a lei. Ainda mais nesse caso, né? Ainda mais quando tem drogas. Veja, tinha dinheiro trocado, drogas para venda, comercialização e a pessoa foi para a cadeia. Aí, gente, se é um reincidente, vocês já sabem o que acontece, né? Fica preso. Ah, Bruno, mas essa lei não prende ninguém. Ah, vai nessa que não prende. Prende. Claro que prende. A lei oferece vários benefícios. Podemos dizer benefícios? Não sei se seria essa a palavra correta. Eu poderia dizer que oferece várias chances. Várias chances da pessoa voltar para o convívio da sociedade, se regenerar, como fala na linguagem policial. Mas são poucos aqueles que mudam de vida. Aqueles que acham que é um caminho mais fácil, acabam ficando nessa mesmo. E aí vocês já sabem o que acontece, né? É cadeia ou cemitério? A questão é só quanto tempo está no crime. Cadeia ou cemitério? Não tem outra conversa, gente. Não tem outra. Às sete horas e vinte e nove minutos, prepara para a gente, Lucas. Polícia militar entra em residência na Vila São Pedro e encontra arma e suspeito de tráfico em banheiro. Essa é a nossa próxima matéria. Mas antes, nós vamos dar uma passada na Faculdade de Cristo Rei, a Facrei de Cornelio Procópio, onde nós temos a nossa grande referência. Faculdade de Cristo Rei e os cursos disponíveis. Veja este prédio bonito, especial, bacana, prédio tá chique, rapaz, ó. Campus Universitário da Facrei, cada dia melhor em Cornelio Procópio. E o conhecimento que te faz voar mais alto. Prepare-se para alcançar altos voos com a Facrei. Abertas inscrições para o vestibular agendado. Sim, você pode já agendar o seu vestibular. Invista em você, saia na frente. Administração, agronomia, ciências contábeis, direito, enfermagem, educação física, engenharia civil, pedagogia, medicina veterinária e odontologia. Faça agora mesmo sua inscrição pelo facrei.edu.br ou nos mande mensagens no WhatsApp no 3524-3301. Amplie suas possibilidades e voe mais alto com a Faculdade de Cristo Rei. Este é um recado para toda a família, não tem idade. Alô, você que é pai, a senhora que é mãe, quer voltar a estudar, quer buscar uma graduação, quer fazer a diferença. Faça uma visita na Faculdade de Cristo Rei. Ou então dê uma ligadinha, chama no WhatsApp, 3524-3301. Que tal realizar o seu sonho agora com a Faculdade de Cristo Rei? 7 horas e 30 minutos. Falo pra você da TKs, aberta até as 19 horas e continua com a promoção. Chuveiro. Torneira. Aí tem o Chuveiro Gorducha aqui, que tá bombando. Esse é o mais vendido. Diz que tá uma loucura lá na procura desse Chuveiro Gorducha. Tá sabendo, Lucas? É, esse é daquele gordinho, que é uma beleza, rapaz. Bomba. Diz que é sensacional. Tá bombando lá. Aí tem o outro também, o Faminho, com tubo. Deixa eu passar os preços pra você, onde você vai receber o melhor produto pelo menor preço com a Tecasa. Tecasa, o atacado da construção, Getúlio Vargas, do número 225. E o frio que veio com força, né? Agora que deu uma melhorada nesse início de semana. Mas atenção aí pros preços. Chuveiro Nova Ducha, 36,90. O Chuveiro Gorducha, quatro tempos, 46,90. Torneira elétrica, bica baixa, 99,90. Chuveiro Faminho, com tubo, apenas 59,90. E você pode visitar o atacado da construção de segunda a sexta até as sete da noite. Não tem pra ninguém ter casa atacado da construção. Deixa eu passar lá na Inforob Mega Store. Veja essa loja bonita, essa grande estrutura. E eu tenho aqui várias ofertas pra você que nos acompanha. Onde você encontra notebooks, computadores, gamers, celulares, impressoras, videogames e assistência técnica. E muito mais, tem muito mais. Você tem TV em promoção, tem notebook em promoção, computador a partir de mil reais. Toda loja em dez vezes sem juros. Fala com a minha amiga Nayara. Chega lá na Nayara. Ô Nayara, tem oferta boa aí, Nayara? Sim, Bruno, tem oferta boa aí. Inforob, quinze de novembro, quinhentos e sessenta e três. Ao lado da Seralê Calçados, no telefone três, cinco, dois, quatro, dez, zero, um. Inforob Mega Store, sempre conectada com você. Faça uma visita. Lá você vai encontrar os melhores produtos com os menores preços só com Inforob. Sete horas e quarenta e quatro minutos. Vamos com a notícia. Na Vila São Pedro, a polícia encontrou arma. Suspeito de tráfico foi pro banheiro. A mãe autorizou a polícia e a polícia encontrou. Quem que a polícia encontrou? O suspeito entrou na casa, encontrou a arma, encontrou o homem. E você acompanha a matéria a partir de agora, aqui, no RC News, o seu canal de informação. A polícia militar de Cornelio Procópio retirou mais uma arma das ruas aqui da cidade. A arma essa é ilegal e na mão de pessoas que não tem nada a ver, não tem porte, não tem posse, não poderia estar com aquela arma. Mas quem vai falar sobre esta ocorrência? O Tenente Cubas aqui, ele é comandante da equipe Rotam e vai falar desse trabalho realizado na noite de sábado. Bom dia a todos. Então, na noite de sábado, a equipe Rotam, em praturamento ordinário, observou, então, ali, indivíduos em atividade suspeita, e ao dar a voz de abordagem, os indivíduos, então, empreenderam fuga a pé para dentro da sua residência. Então, as equipes seguiram esses indivíduos, entraram na residência, e esses indivíduos já estavam na alternativa de esconder ali os seus filistos, né? Sendo um deles um revólver calibre .38, carregado, municiado e em condições, que foi escondido aí no forro do telhado. Então, esse material foi encontrado, além de alguns vestígios e de substâncias intorpecentes, apesar de pequena quantidade, além de dinheiro e espécie, né? De forma trocada. Então, esses materiais aí foram recolhidos, foi feita a busca completa na residência, né? Mas, apesar da grande quantidade de entulhos ali, pelo terreno irregular, não foi encontrado mais nada. Aí, esse material foi todo encaminhado aí para a dirigência de polícia judiciária, e o indivíduo foi preso em flagrante da IEM. Tá certo, né? No momento da abordagem, ele tentou entrar, esconder dentro do banheiro, inclusive. A polícia, com autorização da mãe dele, conseguiu entrar na residência. A senhora acredita que, talvez, ali na patente, ele pode ter descartado alguma substância intorpecente? Existe essa possibilidade. Apesar de nós, cientes disso, né? Fizemos a busca, inclusive, ali na parte de assistindo o sistema ali de esgoto dele, não foi nada encontrado. Existe sim a possibilidade, uma vez que esse indivíduo tem relacionamento histórico e claro, aí, com tráfico de drogas, né? Então, existe aí a possibilidade de se utilizar utilizando esse relacionamento aí para a proteção individual ou até para a execução de crimes, uma vez que foi encontrada aí uma máscara, né? Daquelas ali, de um dos filmes ali de terror, que poderia muito bem ser utilizado ali para esconder a identidade dele enquanto ele comete um furto ou um roubo, né? Na verdade. Tá certo. Vocês acreditam que a situação ali da arma e deste indivíduo ali, morador da Vila São Pedro, tem relação com os tiros que aconteceram nos últimos dias em Coelho e Procopio? Primeiro de tudo, vale ressaltar, né? Que nada pode ser afirmado, categoricamente, sem a devida investigação policial. Mas já é sabido ali, né, do conhecimento dos policiais, que esse indivíduo tem um relacionamento com um dos dois lados da situação. Tá certo. Com a informação direta aqui da Polícia Militar, Daniela M. Souza, para RIC, Fihão. Dani, pelas informações, a Polícia Militar com várias ocorrências, não é, nas últimas 48 horas, e tivemos outros destaques ainda na área do 18º Batalhão. Para você observar que nesta ocorrência aí, a polícia encontrou uma máscara diferente, que é bem diferente mesmo, é usada no Halloween, mas o importante mesmo que a polícia encontrou foi a arma de fogo, encontrou dinheiro também trocadinho. Não sei se tem um indício ali do tráfico, porque a droga que foi encontrada é muito pouca, né? Mas a polícia trabalha com essa possibilidade, sim, conforme acabamos de ouvir no Tenente Cubas. É Tenente Cubas, né, Lucas? Então, gente, as informações repassadas para a polícia, via 190, via WhatsApp, tem até um banner aí da polícia, para a gente divulgar o contato. Esse número, você vai ficar no anonimato, ninguém vai saber que você denunciou, porque é muito sério, ninguém vai divulgar a sua identidade. Olha, você ligou para a polícia? Deixa eu falar para o bandido aqui, o fulano, você foi preso agora? Sabe quem te denunciou? Foi o fulano. Não, não faz sentido nenhum, né, a polícia não é maluca para divulgar, ué? Denúncias através do WhatsApp, 999578935. 99% dos casos elucidados pela polícia partem das denúncias. sempre as denúncias, a polícia correndo atrás do prejuízo. Eu volto já, segura aí, vou fazer um rápido intervalo comercial, em instantes a sequência do RC News aqui, o canal da informação. Temos matéria importante para daqui a pouquinho, mas é já já. Voltamos em instantes. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois, deixe a receita aos cuidados da farmácia Droga Mais São Miguel. A segurança que você procura aos cuidados de uma equipe de profissionais. Ampla linha de medicamentos, completa sessão de perfumes, compre no conforto da sua casa. Diz que entrega 35237742. Faça seu pedido pelo WhatsApp, 999855894. 984138978. A farmácia Droga Mais São Miguel. A farmácia do Tiago fica em Cornélio Procópio, na Avenida Dom Pedro 1038, no Jardim Pérola. A água parada só é boa para o Aedes aegypti. Elimine focos de dengue. O mosquito também é transmissor de outras doenças, como a febre amarela, chikungunya e zika. Vamos evitar a sua proliferação. Mantenha o seu quintal limpo e sempre verifique lugares que podem acumular água. Onde tem água parada, pode ter criadouro do Aedes. Cornélio contra a dengue. Uma campanha da Prefeitura de Cornélio Procópio. RCFM. Promoção O Amor Está No Ar. Compre nas lojas identificadas com o cartaz da promoção, preencha o cupom e concorra a muitos prêmios. Mais uma da RCFM. O Amor Está No Ar. Empresas participantes. Dog King, a maior do Brasil. Entrega das 11 às 23 horas. Disc Delivery, 996187083. Euroar, atende você que está na safra. Fone 996409749. Ou 999372275. Acabou seu gás? Chame a Top Gás. Nós vamos até você. Diz que entrega. Fone Watts, 998070713. Pizzaria Donatello Delivery. Diz que entrega grátis. Fone 35237430. Ou peça pelo Watts, 998444884. Agropecuária Manolo. Aonde seu dinheiro vale ouro. Diz que entrega. 996303313. Economia é na Distribuidora Primavera. Confira algumas das nossas ofertas. Máquina de fazer algodão doce elétrica, 119999. Panela pipoqueira com mexedor, 3299. Sacola recuperada reforçada verde 50 por 60, com aproximadamente 350 sacolas, 5 kg, 5999. Distribuidora Primavera. Rua Bento Ferraz de Campos, 362. Telefone WhatsApp, 35241056. 98,1. A qualidade de um bom café a gente conhece pelo sabor. E é por isso que muita gente só toma café Procopense. Sabor encorpado, aroma puro, uma qualidade que não tem igual. Beba você também. Café Procopense. Esse é nosso. Chegou a hora de virar o jogo, ampliar seus conhecimentos e alcançar altos voos em 2022. Escolha um de nossos cursos. Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Educação Física, Engenharia Civil, Pedagogia, Medicina Veterinária. E agora com Odontologia. Faça agora a sua inscrição acessando o site www.facrei.edu.br ou envie uma mensagem no WhatsApp 996350007. Garanta já a sua vaga. Vencer FACREI. Você ouve em todo lugar. RCFM. Info Hobby Mega Store, a melhor loja de eletrônicos de Cornélio Procopi em toda a região. Confiram algumas das nossas promoções. Teclados Gamers, diversas marcas. Razer, HP, NPEC, VX Gamer, Trust e com 50% de desconto. PD-AOC 43 polegadas, apenas 10 e 199,90. Notebooks a partir de 2399. Computador, a partir de 999. Avenida 15 de novembro, 563. Info Hobby Mega Store, sempre conectado com você. Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Métrica. São 500 mega por 99,90. Isso mesmo, são 500 mega por 99,90. E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate. 0800 400 6007. Brasil Net, conectando pessoas. Você está ouvindo? RCFM. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? TKZ. Uma loja inteira de preços baixos. Do bruto às tintas. Passando por hidráulica até pisos e revestimentos. TKZ. Na Avenida Getúlio Vargas, número 225. WhatsApp. 3132 0800. TKZ. E você pode comprar pelo site www.tkzaatacado.com.br. A Automar agora é Coleto 3R. O nome mudou, mas a qualidade, cuidado com nossos clientes e vontade de fazer parte da sua história continuam os mesmos. Nossa família agora é nossa marca. Nova Volkswagen. Aqui, tecnologia e inovação andam sobre as mesmas rodas. Venham conhecer nossas condições especiais. Coleto 3R. Na Avenida Doutor Francisco Lacerda Júnior, 1730. Fone 35204900. 744. RZ, cada vez mais você. RCFM. Programa RC News. Na RCFM. Oferecimento. De casa. O atacado da construção. Coleto 3R. Garantia de família. Rural Peças. Sempre ao lado do agricultor. Info Hobby Megastore. Será lê calçados. Aqui o menor preço sempre. Facrei. O seu futuro começa aqui. Farmácia Droga Mais. São Miguel do Jardim Pérola. A farmácia do Tiago. Brasil Net. Conectando você às pessoas. Estamos de volta. RC News. Com a informação em primeira mão. 7h45. E nós voltamos com o RC News. É a noite de segunda-feira. Segunda-feira. Está fria aí de volta. Mas não está igual da semana passada, né, meu irmão? Ah, semana passada estava mais. Segunda passada? Deus o livre. Não, estava muito mais. Hoje está mais tranquilo. Vamos falar de Covid? Em pauta Covid. Os números do Covid para você que nos acompanha. E aí? Temos quantos casos? Você está por dentro ou não? Ai, ai, ai. Mais de 100 casos. Eita, tudo isso? 140 casos ativos em Cornélio? A boa notícia é qual é, gente? Qual é? Não tem ninguém internado. Nenhuma pessoa internada. UTI, enfermaria, zero, zero. Casos em investigação, três. Total de ativos, 140. Portanto, em Cornélio Procópio, 140 pessoas com Covid-19. É um número muito expressivo. Graças a Deus que tivemos a tal da vacina, que ajudou e muito no número de mortes. Olha, 183 em Cornélio. Graças a Deus. Não sobe mais, né? Ainda bem. Ainda bem que nós não estamos vendo nenhum tipo de complicação, né? De pessoas morrendo por conta disso. Vamos lá para os recados do Bate-Papo ao vivo. Enquanto você dá aquele joinha maroto, tranquilo. Nós caminhamos para a reta final do nosso RC News desta segunda. Deixa eu mandar um abraço aqui. E registrar o recado do William Açogueiro. Bruno, tem uma rádio aí que está há 10 anos ganhando o prêmio. Já há mais de 10 anos. Aquele que paga e leva. Rapaz, tudo isso, William. É, eu falo sempre. Nós encontramos uma maneira de ter a audiência, né? De provar a audiência, pelo menos de uma parte, né? Embora o Facebook seja bem instável, né? Limita muito o nosso trabalho. Agora deu de soltar propaganda. Faz uma zona. Mas é dele, né? É do Facebook. Mas ali você tem uma ideia da proporção de ouvintes, a repercussão. E pelo rádio, os comentários na cidade, nos quatro cantos da cidade, né? E aí você sabe que a revolução do rádio é RC-FM, que está há apenas dois anos e pouco aí de FM. É a caçulinha da cidade. Está fazendo tamanha audiência, né? O ouvinte que está ligado com a gente não se arrepende. Aqui tem música, esporte e notícia. O cliente tem resultado. Então, nós estamos na nossa, felizes aqui. O trabalho é só o começo. Com grandes índices de audiência no online que dá para medir. Não tem para ninguém, né? Aí você pode comprovar com quem você quiser que não tem nem comparação. É a única rádio que traz três jornais, três, em vídeo, cedo, à tarde e à noite. Cedo, à tarde e à noite. Três, sem enjoar de tanta informação. E ainda assim com grandes índices de audiência, né? Então, a gente só tem que agradecer. Só tem que agradecer. Isso sem falar no final de semana, né? A gente tem mais um Jornal Sábado, tem mais um outro programa que tem conversa. Essa entrevista também, bacana. O Aue. Então, domingo tem programação ao vivo também transmitida, que é o Programador Risco. Ousadia e Alegria. Então, a RC está bombando e isso é só o começo. Vai melhorar? Vai. Cada vez mais. O investimento da rádio é gigantesco. Gigantesco. Vai ampliar a potência. Equipamentos novos, já comprados. Nós estamos investindo também em pessoal, mais profissionais. A rádio está... A antena... Isso nem se fala. Aquela antenona que vai ser colocada aqui para buscar mais longe, né? Isso é só o começo. Então, não vamos dar munição para o concorrente, não. Deixa pensar lá e... E achar que está tudo bem. Que está bom demais para nós aqui. Enquanto eles compram os quadros lá, a gente taca o pau aqui. Vamos lá! Abraçar aqui também a Vardineira e Marlene. O Cristian continua com a gente. Está dizendo que o Cornélio não tem nada, perde feio para a região. Está brabo com o Cornélio, né? Está perguntando da Spocop. Não vai ter Spocop. Nenhuma informação nesse sentido, né? Nada. Débora e Guilherme Balestra. Dirce Lopes Paiva Luz. Lembra da Dirce, Divaldo? Qual bairro? Vitor Dantas. Vitor Dantas. É a dona Dirce. Gente boa demais. Foi presidente lá, fez um barulho lá no bairro, né? Você lembra? E tinha uma disputa grande lá no Vitor Dantas, hein? Se não me engano, quem morava no Vitor Dantas, que disputava com a Dirce, não era fiô? Eu acho que era fiô que disputava lá a associação, Divaldo. Acho. Só me engano. É, o William está dizendo que quer ir no cinema aqui em Cornélio e Procop. Mas qual o cinema? Ah, no Shopping Novo, que vem aí? É, aquele shopping que já está sendo aguardado há muitos anos, né, William? Hélder Moraes, um abraço. Roseli Nascimento, Val Santos. Boa noite, Bruno Flamenguista. Obrigado, Val. Um abraço. Vamos de notícia, Lucas? Vamos lá. 90% da obra do condomínio do idoso já está concluída. A inauguração será no mês que vem. Você acompanha agora a notícia. Afinal, como está o condomínio do idoso? Estou aqui direto no Conjunto João Rocha, dentro da construção aqui deste tão sonhado condomínio. Aqui, a empresa Apisolato, que é a empresa contratada pelo governo do estado, está a todo vapor construindo aqui as casas para estes idosos. Segundo a empresa, a empreiteira, né, que está aqui fazendo o trabalho, as obras eram para ser entregues agora no final de maio. Porém, o atraso aqui da entrega destes materiais elétricos acabou atrasando também a obra. Segundo a equipe que está trabalhando aqui, os engenheiros e todos os funcionários que estão aqui, a obra deve ser entregue no final do mês agora de junho. Ou seja, daqui mais ou menos um mês, 90% da obra está concluída. Agora que já chegou aqui toda a parte elétrica, os materiais que estavam faltando, o pessoal vai tampar este buraco e fazer, então, o calçamento daqui. Neste centro de convivência, faltam colocar as janelas e portas, mas já está todo construído. Agora ainda falta a pintura externa destas residências. Aqui, olha, neste local aqui, a gente pode notar que aqui há alguns blocos de cimento. Aqui será construída uma horta, uma horta levada, né, a uma altura suficiente onde o idoso não precisa se abaixar para cuidar aqui da horta, porque esta horta será mantida também pelos idosos que irão residir aqui. Aqui realmente será um lugar diferenciado, um condomínio fechado, voltado só para idosos. Só idosos estarão morando e transitando aqui neste espaço. Ali, logo abaixo, está sendo já preparado um lago para estes moradores. Nessas primeiras 20 casas aqui da entrada, a gente já pode ver que já tem grama, lá na frente já tem toda uma cerca, um cercamento que já está instalado, e também a parte de jardinagem também está sendo feita. Aqui a gente vê que realmente não falta muita coisa. está basicamente todo estruturado, faltando ainda, terminou o chão e alguns detalhes de acabamento que fazem parte aqui deste projeto. Este projeto foi idealizado e pleiteado pelo vereador Elvésio Alves Badaró, e aqui, segundo informações, levará o nome da sua mãe. Aqui as casas, a gente já pode ver, este lado aqui as casas estão mais prontas, faltando acabamentos, mas internamente estão com todas as instalações elétricas e hidráulicas montadas. Já estas outras 20 casas, ainda faltam algumas coisas na questão do acabamento, mas segundo a empresa Pisolato, em breve já serão instaladas. A gente aguarda agora a entrega deste tão sonhado condomínio, que com certeza vai ser uma festa na inauguração. E para saber quem vai morar aqui, só mesmo, por enquanto, a Coapar já tem estes nomes, mas ainda não foi divulgado para a imprensa. Com informação direta aqui do local, do condomínio do idoso, onde 90% da obra está concluída, Daniela e Souza para a RCFM. Afinal, como está o... Olha, o local está bonito, hein, Dani? Está ajeitado! Olha que beleza, gente! Para você que ficou conosco até as... Perto das oito, até quase as oito da noite. Para você que está assistindo aí, olha que bacana que está o local. Veja, tem o pessoal trabalhando ainda, dando aquele retoque, aquele ajuste. A equipe está sob o comando do engenheiro Tales, está trabalhando muito para a conclusão da obra. Um rapaz novo, que é muito dedicado, inclusive, né? Menino muito talentoso, esse Tales. O rapaz está trabalhando bastante lá, hein, para concluir esse projeto. Um projetão bonito, projeto bacana. Vai atender um número grande de pessoas, de famílias e os idosos felizes da vida. Que alegria os idosos recebendo este atendimento. Olha que bacana, gente! Ah, beleza, hein? Para você que está pelo rádio, aí não dá para ver, né? Mas eu estou contando aqui e você depois, na hora que tiver um tempinho, dá uma espiadinha na live. Aí você vai dar uma analisada no que eu estou falando. Você está ficando bonito ou não está? Você gostaria, Edvaldo, de morar ali numa casa dessa? Gostaria? E por que você não faz lá o negócio, o cadastro? Ah, você já tem casa, né? O Edvaldo não pode, porque ele já tem. Não pode ter. Tem uma regra lá no cadastro, né? Entendi. Mas que é legal é, hein? Ali entre o João Rocha e o Henrique Vitorelli, uma baita de uma ação do governo municipal com o governo do estado. Um grande projeto. E tem um grande projeto. E tem um grande projeto. E tem um grande projeto.